A presidência dos deputados, a presidência nos tem para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as medidas de monitoramento e segurança adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, com relação aos riscos de ocorrência de eventos climáticos extremos em Minas Gerais e destinação no orçamento do Estado de Recursos para Prevenção e Atendimento da População em Caso de Desastres, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para que nós possamos aguardar a chegada dos nossos convidados. Está suspensa a reunião. E já convidando para fazer parte da mesa aqui, lembrando a todos que, onde vocês estão aqui, já fazem parte da mesa, mas a gente vai chamar algumas pessoas para fazerem parte aqui ao nosso lado. Gostaria de convidar o procurador federal do Ministério Público, Ângelo Giardini, para que faça assento aqui conosco. O Lucas Pardini Gonçalves, promotor de justiça, coordenador do Centro Regional de Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. O coronel PM Carlos Frederico Ottoni Garcia, chefe de gabinete militar do governador. Euler de Carvalho Cruz, presidente do Fórum Permanente do São Francisco. Aqui em cima fechou, mas já registrando e agradecendo também, Roberto Júnior, diretor de gestão de barragens, recuperação de ar, mineração e indústria da FEAM, representando a secretária Marília. O Marcelo Fonseca, diretor-geral do IGAM, aqui presente. Diogo Soares, subsecretário de gestão ambiental da Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Já agradecendo também online, Jefferson Fernandes, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, aqui nos prestigiando também nessa audiência pública. Rodrigo de Medeiros Silva, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, também aqui com a gente. Júlio César Dutra, vice-presidente do Fórum Permanente do São Francisco, está aqui presente também. Carine Gonçalves Carneiro, arquiteto urbanista, coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. Tatiana Ribeiro Souza, advogada, professora e coordenadora de grupos de estudos e pesquisas da Universidade Federal de Ouro Preto. Está aqui também a Alexandre Rossato, presente também virtualmente, membro da Coordenação Nacional do Movimento Desatingido Barragem e moradora de Porto Alegre, também está aqui nos prestigiando. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Beatriz Serqueira, que é autora do requerimento dessa audiência pública importante, fundamental e discussões que já existem aqui hoje em Minas Gerais em respeito ao descomissionamento das barragens. aqui hoje na Assembleia Legislativa já temos uma discussão de um seminário que vai percorrer várias regiões do estado de Minas Gerais, discutindo as questões de mudanças climáticas que nós vivemos hoje em Minas Gerais e em todo o Brasil e que infelizmente a gente tem acompanhado a luta que o Rio Grande do Sul vem enfrentando agora com as questões de mudanças climáticas que vem realmente trazendo comoção de todos nós mineiros e de todos os brasileiros que realmente têm sentido a dor dos gaúchos. Então, eu passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento. Posteriormente, a gente vai ouvir os nossos amigos do Rio Grande do Sul que estão online para que possam dar os seus testemunhos e contribuir com a gente aqui nos trabalhos em Minas Gerais. Então, tem a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia também à deputada Bela, membro efetivo dessa comissão. Quero dar um bom dia coletivo a todos os nossos convidados e convidadas dessa audiência pública, muitos, inclusive, que são parceiros de vários trabalhos, de várias batalhas, de várias discussões. Quero dar um bom dia muito especial aos nossos convidados que estão virtualmente, que são do Rio Grande do Sul, e agradecer a generosidade que, mesmo diante de toda a tragédia, a dor que o Rio Grande do Sul vive hoje, está dedicando um espaço para dialogar conosco nessa audiência pública. E quero agradecer também, presidente da comissão, eu não sou membro titular dessa comissão, mas que tão prontamente foi apresentado o requerimento, foi aprovado, e V. Exª, que tão prontamente agendou a realização dessa audiência. Essa audiência foi pensada, eu apresentei o requerimento, exatamente a partir do acompanhamento que nós temos feito do que hoje vive o Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito atenta a várias reportagens, a vários estudos de especialistas lá do Rio Grande, que já alertavam, por exemplo, como que no último período houve uma grande flexibilização da legislação ambiental no estado do Rio Grande do Sul. Acompanhando várias matérias a respeito do dia a dia, após essa tragédia que a população do Rio Grande vive, também foi possível identificar vários momentos em que eram apontados falta de manutenção em estruturas do estado, o sucateamento do serviço público no que se refere à fiscalização. Então, nós vamos juntando as informações, e nós, enquanto Poder Legislativo, nós temos uma responsabilidade, que é o da cobrança, o da fiscalização, o do acompanhamento, o da execução do orçamento. Nós aprovamos o orçamento. Depois, nós aprovamos primeiras diretrizes do orçamento. Depois, o orçamento. Depois, nós aprovamos as contas do governador, que, depois de analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, são votadas pela Assembleia Legislativa. Nós acabamos de viver aqui, na Assembleia, a manutenção de dois vetos do governador que se relacionaram a questões ambientais. O primeiro é o grande espanto do governador ter vetado um corredor ecológico, ter vetado a ampliação de uma área de proteção ambiental. Nós estamos falando do governador do estado de Minas Gerais, que, no momento em que poderia ter ampliado a proteção dos territórios, a proteção ao meio ambiente, a segurança hídrica, fez um movimento inverso. Vetou proposições aprovadas aqui pela Assembleia Legislativa. E, na sequência, lamentavelmente, não contou nem com o meu voto, nem da deputada Bela, dos que estamos... E da deputada Ana Paula Siqueira, nós três votamos pela derrubada do veto do governador, mas o veto foi mantido. E nós não podemos naturalizar... Ou, melhor, não adianta a gente fazer todo o debate sobre a crise climática no estado se nós avançarmos na destruição dos nossos territórios. Então, essa audiência, deputado, presidente dessa comissão, ela tem algumas tarefas, e, por isso, foram chamadas as áreas específicas sobre isso. Então, nós queremos que o governo do estado nos apresente as medidas de monitoramento e segurança que foram adotadas pelo governo do estado em relação aos riscos de ocorrências de eventos climáticos extremos. Eu espero não ouvir aqui que está tudo bem, porque não está tudo bem. Quando nós temos eventos climáticos extremos, nos exige outro comportamento. Se for para ser do mesmo jeito, não eram eventos extremos. E nós estamos fazendo isso antes. Nós não queremos discutir quando começarem algumas eminências de risco, de sirene soando. Nós estamos fazendo isso preventivamente. Nós estamos em maio. E, portanto, queremos, ao longo do ano, acompanhar a execução de medidas que sejam preventivas em relação ao que nós podemos enfrentar aqui no estado. E, da mesma forma, nós convidamos a CEPLAG e a CEDESE em relação ao orçamento daquilo que tem sido destinado na prevenção desses desastres, tanto na assistência à população quanto nas questões gerais de prevenção. Então, essa é uma audiência que está sendo muito assistida, com forte acompanhamento da imprensa. Essa é uma audiência de fiscalização. Então, a nossa expectativa é ouvir essas informações aqui e podermos avançar. E acho, presidente, que essa audiência também nos ajuda, enquanto parlamento, a compreendermos que não é hora de continuar corroborando com a flexibilização da legislação ambiental. Porque os dados de Minas Gerais são preocupantes. Eu já estou na linha de que não adianta ficar discutindo compensação. Porque, aqui, em Minas Gerais, o crime compensa. Você não cuida da barragem, ela rompe. Aí você discute a compensação do que você está disposto a pagar. Você começa a mineração irregular, ilegal, aí tem um taque, vamos combinar o jogo, o quanto você está afim de compensar, e todo mundo fica bem na fita, e o Instagram está sempre sorridente, porque tem algum nível de compensação. Fazemos videozinhos juntos, tem uma compensação. Isso não está dando certo. Para finalizar, eu quero lembrar alguns dados que têm impacto nas consequências daquilo que nós vamos discutindo. Nós ficamos espantados quando é de Minas Gerais, a cidade que teve a maior temperatura do Brasil, mas é dessa cidade que o governo chama Vale do Lítio. E que, se você vai nessa cidade, você vê já rios assoreados, você vê poeira, você vê pó, você vê uma série de circunstâncias, circunstâncias, as explosões que estão destruindo a condição de habitat de várias espécimes. Então, você tem consequências. Não adianta a gente ficar sofrendo só com calor e ligar o ar-condicionado, aqueles que podem ligar o ar-condicionado. Nós temos uma situação do Estado, de acordo com o relatório anual de desmatamento no Brasil, o desmatamento ambiental em nosso Estado, em 2021, por exemplo, cresceu 88%. O que foi feito depois disso? Outros dados, em 2022, o desmatamento da Mata Atlântica registrou um crescimento de 66%. Nós somos o Estado que mais destruiu a área desse bioma no país. de 2019 a 2022, o desmatamento avançou 82%. Ou seja, todos os dados, eles são de avanço da destruição, da legislação ambiental, o balanço que nós temos no Estado, deste governo, porque é neste governo que nós estamos, do recuo da proteção ambiental, de alterações em legislação ambiental por decreto para beneficiar grupos econômicos no Estado, colocando em risco gravíssimo os nossos territórios. As alterações da legislação ambiental no Estado, promovidas pelo governo Zema, dão aquela máxima de que compensa, porque a mudança em relação às multas, a mudança em relação aos procedimentos, inclusive de taques firmados, depois que você vê irregularidade, você torna regular aquilo e regular. Então, nós temos uma série de situações, o setor de fiscalização da Semad, é de conhecimento público, que foi trocado, por exemplo, 11 vezes. Você tem uma instabilidade no setor que deveria cuidar da fiscalização. O que explica? Em um governo, você alterar o responsável pela fiscalização 11 vezes. O que está por trás disso? Como é que na Semad você vai tendo? Eu tenho todo o respeito, eu tenho respeito aos militares, como eu tenho respeito às professoras, mas como é que você tem na Semad uma política em que você troca servidores com perfil técnico por militares? Qual é a lógica que você privilegia na Semad, quer dizer, você privilegia alguns cargos militares ocupando cargos que deveriam ser de servidores técnicos, nesses processos, inclusive, de fiscalização. Então, o balanço no Estado, eu não vou aprofundar mais do que eu já aprofundei, mas nós tivemos a oportunidade de ter um estudo analisando decretos, analisando organização interna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que nos preocupa. Então, a audiência, inclusive, eu gostaria de sugerir, nós conversávamos aqui sobre a metodologia, porque todas essas alterações têm impacto. quando você muda multas de graves para leves, quando você possibilita reiteradas notificações em detrimento de uma única notificação, você vai possibilitando que vale a pena sempre cometer o crime no Estado, porque o que você vai fazer em compensação compensa mais do que você cuidar do território e do que você não cometer o crime. Então, acho que é uma audiência muito importante e que dá, em certa medida, sequência a uma já da deputada Bela Gonçalves, realizada no ano de 2023, com requerimentos e com vários questionamentos já apresentados. Então, o que nós queríamos propor de metodologia, se nós pudéssemos ouvir os nossos convidados do Rio Grande do Sul, que imagino que estão em uma dinâmica muito difícil no Estado, estão virtualmente, então, se nós pudéssemos ouvi-los, e, na sequência aqui dos convidados presenciais, talvez nós pudéssemos começar hoje pelo governo do Estado, o governo apresentar o que está sendo feito, o que foi feito, o que se propõe a fazer, porque me espanta, deputado, presidente, quando a gente está enfrentando o avanço de mineração aqui na Assembleia, os órgãos ambientais do governo do Estado ficam em silêncio. Em silêncio. Como é que você tem a proteção de um corredor ecológico, que foi exatamente um dos vetos que eu acabei de citar, que foi uma medida, diante do avanço da mineração naquele território, corredor ecológico que dialoga com a proteção da Serra da Moeda, e a gente não vê uma atuação no sentido de defender. Me preocupa muito. Aqui tem um sinal de alerta, um sinal de alerta verde ligado. Eu queria dizer isso à sociedade civil. A agenda que vai avançando dentro da Assembleia não é uma agenda de proteção, é uma agenda de regressão à proteção aos nossos territórios. A gente faz audiência, a gente faz visita técnica, a gente fala muito, a gente discute muito, mas, na hora do voto, na hora do voto, o Cerrado está perdendo, a Mata Atlântica está perdendo, nossa segurança hídrica está perdendo, nosso direito à água está perdendo, porque você tem setores econômicos com forte atuação política que vão em ponto... Eu não consigo explicar ainda como é que, diante do que nós estamos enfrentando, o Poder Legislativo, em sua maioria, base do governo Zema, optou por não ampliar proteção e fechos. A deputada Ana Paula Siqueira é autora do projeto de lei. Como é que se explica isso à sociedade? Então, eu queria também, ao finalizar, deixar um alerta à sociedade civil aqui presente, ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público Federal, que as nossas pautas de proteção, elas não avançam, mas as pautas de recuo de proteção, o lobby aqui é fenomenal. Se não é um lobby silencioso pelos corredores, é um lobby de gritaria, de gritaria, de ofensas, que também fazem aqui, muitas vezes, nas galerias. Então, o cenário é preocupante. E é preciso explicitar essa preocupação, porque, senão, nós somos muito solidários ao Rio Grande do Sul, e temos que ser solidários ao Rio Grande do Sul, é fundamental, mas, ao mesmo tempo, nós corremos o risco de cometer erros que nos colocam em situação de dificuldades que podem ser semelhantes àquilo que outros territórios já estão vivendo. São as minhas considerações, que não foram nada longas, mas eu queria trazer esse contexto, porque nós, deputados, não somos para ficar entregando cheque em município. A emenda parlamentar é muito importante, ela é necessária, porque diz respeito àquilo que nós estamos dizendo que é prioridade na execução do Estado. Mas a nossa primeira tarefa é a fiscalização do orçamento, da legislação, da execução da política no Estado, e o governo precisa se acostumar a esse nosso papel, prestar contas, por isso que é em audiência, porque presta as contas à sociedade, e nós precisamos ter um acompanhamento constante do que está acontecendo, porque a situação no Estado tende a se agravar e nós vamos falar que choveu muito, porque nós não esperávamos tanta chuva. Já está explícito. Sempre vai chover mais do que nós esperamos, ou sempre vai fazer mais calor do que nós estamos esperando. Nós compreendemos isso, não é? Por isso que são eventos extremos, por isso que nós estamos discutindo crise climática, porque, se fosse dentro do que nós estamos esperando, não era crise climática, fazia parte do jogo. Nós estamos diante de situações extremas e que exigem uma mudança de comportamento, e a Assembleia Legislativa é um lugar fundamental nesse debate. São as minhas considerações, presidente, e agradeço. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vou passar a palavra à deputada Bela Gonçalves, membro efetiva da comissão, depois à deputada Ana Paula, para que a gente possa ouvir os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Cumprimentar você, cumprimentar também a deputada Beatriz pela proposição dessa audiência pública, cumprimentar a deputada Ana Paula e também os nossos convidados, todos eles eu cumprimento em nome também dos companheiros do Rio Grande do Sul, a quem eu deixo um abraço de solidariedade, de força e de comprometimento que temos na luta contra tragédias climáticas como as que vocês hoje estão vivenciando. Bom, gente, a tragédia do Rio Grande do Sul é uma tragédia que vai se tornar, infelizmente, cada vez mais comum no Brasil e no mundo. As mudanças climáticas estão fazendo com que períodos prolongados de seca e ondas de calor de um lado e também de chuva extrema sejam uma realidade do nosso cotidiano. A cada ano, veremos tragédias acontecerem em alguma parte do mundo, em alguma parte do Brasil. Vale lembrar que, alguns anos atrás, em 2020, Minas Gerais vivenciou também um período de fortes chuvas, muito menores do que aquelas do Rio Grande do Sul, mas também fortes chuvas que só na cidade de Belo Horizonte deixaram 10 mil desabrigados. Para vocês verem que os eventos climáticos extremos não são uma coisa que acontece lá longe, ele está muito presente no nosso cotidiano. E a tragédia do Rio Grande do Sul, ela se dá num contexto de desmonte ambiental, como a deputada Beatriz chamou a atenção, que, inclusive, motivou ao Ministério Público de fazer o que eles chamam de uma pente fino, um pente fino na responsabilidade dos estados, do Ministério Público, junto do TCU, sobre o desmonte de leis ambientais durante o governo do Eduardo Leite. E colocam aqui o subprocurador-geral do TCU que as legislações ambientais não podem ser afrouxadas em prol de supostos benefícios econômicos. A deputada Beatriz citou aqui duas destruições ambientais, flexibilizações de legislação que permitem a mineração em parques, espaços de reserva ambiental do nosso Estado, que é aredes e também fechos. Mas eu queria chamar a atenção para um outro projeto de lei que estava agora em votação em plenário, mas que nós conseguimos adiar essa votação, e que é extremamente grave, que trata justamente do deslocamento da competência de gestão de recursos hídricos dos comitês de bacias hidrográficas, do poder público, dos poderes competentes em fazer a fiscalização para os entes privados. Ora, esvaziando os comitês de bacias hidrográficas, fenômenos como escassez de água, como rompimento de barragens de água e poluição e destruição dos rios serão cada vez mais comuns. Então, num momento de mudança climática em que os rios são estratégicos para nós podermos pensar a construção de cidades, um Estado, um país mais resiliente a essas mudanças e também para freá-las, porque os rios fazem grande parte da recuperação ambiental, nós entregamos esses rios completamente para a gestão privada. Esse é um dos projetos da boiada que está passando num momento de tragédia. É a banalidade do mal, nesse caso nem tão banal, porque a mesma boca que profere solidariedade, no plenário, as pessoas do Rio Grande do Sul, que espalham fake news contra o governo federal, que tem prestado apoio financeiro às vítimas daquela tragédia climática, são aquelas mesmas que estão também buscando flexibilizar a legislação ambiental, nesse caso, uma das legislações mais importantes que temos, que é sobre recursos hídricos. Estão passando a boiada, e nós não podemos deixar nem nos silenciar diante disso. Eu queria chamar a atenção, a deputada Beatriz falou que nós, no ano passado, fizemos uma audiência pública também, com a presença do ANM, do Euler, do Júlio Grilo, da FEAM, sobre o risco de rompimento de barragens de rejeito frente às crises climáticas. E nós recebemos algumas respostas, respostas da CEMAD, da ANM, em relação a essa última audiência pública. Qual era a nossa preocupação central e a preocupação central dos companheiros? Minas Gerais tem um número recorde de barragens de rejeitos. São 350, quase 40% das barragens do Brasil estão em Minas Gerais. 63 dessas estão no Rio das Velhas, que é fundamental para o abastecimento, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte. 70% da água que vai para a capital depende da captação na Estação de Bela Fama. De forma que qualquer uma das 63 barragens de rejeito que existem ali, se qualquer uma delas se romper, nós verámos um cenário de Mad Max. Além da lama da destruição e da morte, também nós verámos a população com o seu abastecimento de água cortada. A Copasa tem um estudo sobre isso e mostra que, em Belo Horizonte, seriam necessários 2 mil caminhões-pipa por dia para abastecer a população. Isso é impossível. Isso é impossível. Então, nós estamos falando do risco eminente de Belo Horizonte ficar sem água diante de algum rompimento ou mesmo extravasamento de barragens de rejeito. E esse extravasamento aconteceu. Aconteceu há dois, três anos atrás. Na cidade de Nova Lima, nós vimos a BR ser inundada por lamas de rejeito. Durante alguns momentos, não sabíamos se a barragem tinha se rompido ou extravasado. Depois falaram em extravasamento, que também é grave, porque o rejeito extrapolou a borda depois de um longo período chuvoso. Período chuvoso esse que deveria ser previsto, mas não é, porque a resolução da ANM prevê que, para a região metropolitana de Belo Horizonte, os 10 mil anos da série histórica, restringem a necessidade de tolerar chuvas de 350 milímetros por semana. 350 milímetros por semana é o que estabelece a ANM. É por dia. Por dia. Só que no Rio Grande do Sul, deputada Beatriz, caíram mais de 900 milímetros. Mais de 900 milímetros de chuva. Então, a situação que estamos vivenciando é extremamente grave, extremamente complicada. E, diante disso, a ANM deu algumas respostas aos nossos pedidos de informação. A CEMAD também. A CEMAD se esquiva falando que a responsabilidade de mudar a resolução, de dizer como as barragens devem se comportar ou não, é da ANM. Não está de todo errado, mas precisa, a FEAM, ter o conhecimento de que qualquer questão, qualquer desastre que acontece em Minas Gerais relacionado à barragem de rejeito é de competência estadual. E que cabem, inclusive, legislações aqui complementares a essa temática. Agora, a ANM faz respostas gravíssimas, Beatriz. E eu queria saber, inclusive, depois escutá-los para ver se há alguma alteração em relação a essas respostas. Porque o que eles falam aqui é que a alteração normativa que a gente solicitou para que se eleve o parâmetro de risco carece de elementos técnicos e estudos, e que o processo de participação segue as melhores práticas internacionais de segurança de barragens. Ora, se Minas Gerais seguisse as melhores práticas de segurança de barragens, a gente não teria visto, em um lapso de menos de quatro anos, três anos, dois rompimentos de barragem com vítimas fatais, com destruição de rios. Em outra resposta, ela fala que as chuvas não afetam a vida útil das barragens de contenção de sedimentos. Tampouco que a vida útil das barragens de contenção de sedimentos também pouco é afetada pelas alterações na frequência e intensidade das chuvas extremas, e que o nível máximo da água é estimado por estudos hidrológicos e hidráulicos das barragens, que o regulamento requer que, periodicamente, sejam revisados os padrões de precipitação, uso e ocupação da base hidrográfica. Ou seja, Beatriz, deve estar tudo bem. A gente não deve ter que se preocupar, segundo a ANM. Eu espero que a postura do órgão tenha se modificado depois dos desastres climáticos que aconteceram no Rio Grande do Sul e que a gente avance para a discussão aqui da revisão da resolução da ANM sobre barragens de rejeitos. E, por fim, queria dizer que hoje, mais uma vez, uma operação da Prefeitura de Belo Horizonte, depois de denúncias, paralisou as atividades da Empabra. Mineração Pau Branco, que é a principal destruidora da Serra do Curral. A maior cava que existe na parte traseira da Serra do Curral e que ameaça, inclusive, de desabamento, o pico de Belo Horizonte, é a da Empabra. A Empabra, com uma licença de recuperação ambiental, tem feito extração ilegal de minério de ferro. No início do ano, eu fiz essa denúncia ao Ministério Público, que provocou uma fiscalização lá que fechou temporariamente a atividade da Empabra. Ontem, a Prefeitura de Belo Horizonte também fez outra ação de fiscalização para fechar a mineradora Empabra. Só que essas ações pontuais não vão funcionar enquanto a ANM não retirar da Empabra a licença para entrar e sair com caminhões de dentro da mina. Então, aproveito a presença da ANM para dizer da responsabilidade de um órgão federal, um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, que tem hoje permitido a mineração na Serra do Curral. É isso. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Passa a palavra à deputada Ana Paula Esqueira. Obrigada, presidente, deputado Tito Torres. Queria aqui cumprimentar a autora desse requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, parabenizá-la pela importância da temática trazida aqui pela comissão. Saudar minha colega, deputada, companheira Bela Gonçalves. Todos os aqui convidados presentes, todos os movimentos sociais, todos que nos acompanham através de diversos canais de comunicação. Aproveitar aqui a presença de representantes do Rio Grande do Sul e manifestar mais uma vez a minha solidariedade, a nossa solidariedade com toda essa vivência, essa tragédia climática que está acontecendo por lá, e que nós, lamentavelmente, temos a consciência de que é um evento que vai se repetir em outras épocas, em outros anos. E parece algo muito distante. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, no estado de Minas Gerais, locais distantes. Mas nós estamos falando, gente, que até o momento de 151 mortos no Rio Grande do Sul, são 104 pessoas desaparecidas, e, até o momento, quase 600 mil pessoas desabrigadas. Então, é para nós termos uma dimensão do impacto de tudo isso e a consciência de que essa questão da mudança climática, das crises climáticas, da crise hídrica, ela é algo que, mesmo acontecendo em um local distante, ela tem um impacto prático na vida das pessoas. Recentemente, os supermercados estavam aí com placas limitando a venda do arroz. Isso faz a sociedade compreender que, mesmo no evento acontecendo longe, ele tem um impacto aqui. Então, dessa vez, foi o arroz. No nosso caso, aqui em Belo Horizonte, e o motivo de eu estar aqui também nessa audiência, é o compromisso que nós temos de contribuir para que o estado de Minas Gerais supere esse atraso, que é essa flexibilização na legislação ambiental que compromete a proteção dos territórios protegidos, das águas, para que nós tenhamos a perspectiva de futuro melhor. Então, tratar desse assunto aqui é falar, olha, nós estamos preocupados com arroz, mas aqui em Belo Horizonte nós vamos nos preocupar muito brevemente com a água. Talvez nós não tenhamos aqui uma situação tão crítica quanto no estado do Rio Grande do Sul, em função do relevo aqui de Minas, especialmente de Belo Horizonte. Mas a água vai faltar. Por isso, preservar territórios, como foi a nossa proposta de fechos, que é um território de recarga de água, é fundamental para garantir o abastecimento de água aqui. E que, lamentavelmente, as deputadas que me antecederam aqui já falaram, e nós falamos até, de certa forma, em luto, porque o projeto foi retirado do interesse comum e público do estado pelas mãos do governador, pelas mãos daquele que deveria zelar pela perspectiva futura. O veto foi apresentado pelo governador, porque esta casa, num primeiro momento, aprovou por unanimidade tanto o projeto de fechos quanto o projeto de aredes. Inclusive, vou fazer questão de recordar aqui, deputadas e deputados, que um dos relatórios apresentados para justificar o projeto de fechos trazia textualmente, dizendo que a ampliação era... O projeto era extremamente importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, da proteção desse território. E, mesmo assim, 40 votos mantendo o veto do governador. ou seja, considero que a Assembleia também anda para trás. É responsabilidade, sim, dos legisladores, das legisladoras, cuidar desse processo. E aí, gente, desde os anos 1980, a ciência vem demonstrando a necessidade das ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Eu não era nem nascida quando já se falava sobre isso, que era a necessidade de readaptar, de adaptar as realidades pelas mudanças que já estavam previstas. Cientistas alertam os perigos iminentes há décadas. Na época, eles foram taxados de loucos, receberam várias denominações pejorativas, mas tinham ali a verdadeira preocupação da garantia de um futuro que garanta a vida humana. Porque essas tragédias que nós estamos vendo, esses problemas com as crises climáticas, elas comprometem a perspectiva de vida de cada um de nós. Uma das vozes que sempre trabalhou essa questão, pioneira no Brasil e no mundo, foi a minha companheira Marina Silva, hoje nossa ministra do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, nos anos 90, antes mesmo de ela ter os cabelos dela embranquecendo, ela já alertava sobre isso, sobre esses perigos, sobre a urgência de conter essas ações. Infelizmente, naquele momento, não teve a devida atenção. Mas hoje, nós precisamos falar de alguns termos, inclusive, que já estão em uso. Hoje, nós temos já o conceito de refugiados climáticos. Olhem como que nós avançamos, retrocedendo. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, hoje, nós já temos refugiados climáticos, assim como foram os refugiados do furacão Katrina, por exemplo. Eu queria destacar também que é responsabilidade de todos nós, da política, dos governos, dos governantes, da sociedade, o enfrentamento a essas crises climáticas. Mas é importante reconhecermos que o sistema político e financeiro define o que vai ser feito. E o financiamento, hoje, a questão financeira, econômica, ela promove um dos principais retrocessos, porque é a partir desse olhar que se pensam as ações. Então, não se pensa na proteção ambiental, se pensa naquele recurso que vai extrair daquela atividade, muitas vezes, atividade temporária, como é a mineração, como são outras extrações. Então, nós precisamos ter esse olhar focado. E aí, eu queria trazer aqui, a deputada Beatriz está presidindo, apresentou esse requerimento, dentro das diversas ações. Nós apresentamos projetos de leis, nós apresentamos iniciativas aqui de requerimentos para questionar, nós, muitas vezes, até investimos recursos de emenda parlamentar para uma ação ou outra na política ambiental, prevendo ali a possibilidade de fortalecer essa ponta, mas o governo do Estado de Minas Gerais, ele não sinaliza, ele não demonstra esse compromisso. Então, eu apresentei aqui na casa um projeto de lei, que é o Projeto de Lei 3.389, de 2021. Ele é um projeto que decreta o estado de emergência climática no Estado de Minas Gerais e estabelece diretrizes e ações para enfrentar as situações de emergência climática e dar outras providências. É um projeto, ele já está na CCJ, são oito artigos, não é um projeto muito extenso, mas ele é um projeto que define, olha, nós estamos em situação de emergência climática, não precisamos esperar mais nada. Recentemente, no começo desse ano, foram chuvas torrenciais que afetaram áreas tradicionais de seca no Estado, como Teoflotone, região do Vale do Mucuri, região do Norte. Tivemos uma cheia do rio Piracicaba, na cidade de Nova Era, no ano de 2021, que destruiu a cidade, basicamente. Então, são eventos que vão voltar a acontecer. Então, a crise climática já está posta no Estado de Minas Gerais. Então, o projeto faz esse decreto, decreta essa situação, e depois ele vai trazendo aqui situações necessárias para a atuação do governo em parceria com a sociedade civil e em parceria com o setor privado. E, dentre uns desses aspectos, o artigo terceiro, ele fala o seguinte, as políticas, programas e planos de desenvolvimento, inclusive as proposições orçamentárias no âmbito do Estado de Minas Gerais, deverão incorporar ações de respostas às emergências climáticas e integrar as ações promovidas no âmbito regional e municipal, inclusive as previsões e reservas orçamentárias para tais finalidades. E aqui, gente, a minha preocupação foi o seguinte, quando, infelizmente, um município ou um Estado é impactado da forma dramática, como está sendo agora no Rio Grande do Sul, muitas vezes os governos não têm como fazer para agilizar o socorro, porque isso não está previsto em peças orçamentárias, isso não está previsto em nenhum mecanismo que dê para o governo do Estado a condição de agir rápido. Então, a gente precisa acelerar esse projeto aqui na casa para que os governos tenham condições, já sabendo que serão impactados por uma situação climática, de recorrer, ter recurso pensado, ter estratégia pensada, para, na hora que acontece, a gente poder, não só, de prontidão atender aquelas pessoas que ficam na situação de maior prejuízo, como cuidar do atendimento prático às cidades e aos Estados. Então, eu queria trazer aqui para vocês, a gente tem trabalhado também nesse sentido aqui na casa, eu espero muito que esse projeto possa ser o mais brevemente apreciado na CCJ, para que a gente tramite, aprove ele em plenário, que ele seja aprovado, que o governador não apresente veto a ele, e que as discussões que estão sendo feitas aqui na casa em relação à crise climática, que elas sejam também verdadeiras, que a gente possa discutir, mas, na hora de voltar aos projetos, como os que já foram citados aqui, que nós tenhamos também o compromisso de garantir essa preocupação com hoje, mas, principalmente, com o futuro do nosso Estado. Então, eu agradeço, parabenizo mais uma vez pela audiência. Tenho um compromisso agora, eu vou acompanhar virtualmente aqui a discussão de vocês, mas queria, Beatriz, dizer que estamos juntos aí também, em mais uma pauta, que é importante e com o objetivo de garantir a vida em Minas Gerais e no mundo. Obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. A gente vai começar agora a ouvir nossos convidados. Normalmente, a gente coloca um tempo determinado para que a gente tenha mais objetividade, mas a gente, hoje, vai usar do bom senso de todos para que a gente seja o mais objetivo. Nós temos vários convidados, infelizmente, nós começamos a audiência com atraso devido às votações de plenário. Então, eu peço a todos os nossos convidados que seja objetivo para que a gente tenha realmente uma discussão, um levantamento, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o governo do Estado, ouvindo a sociedade, e buscando todos o entendimento que nós precisamos, sem sombra de dúvida, elevar os nossos cuidados e a nossa prevenção para o próximo fim do ano, que começa o período de chuvas aqui no Estado de Minas Gerais. Então, eu vou passar a palavra agora ao deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Jefferson Fernandes, para que possa fazer o seu pronunciamento. Tenha a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados e deputadas. Agradeço muito o convite para estar aqui nesse espaço. De fato, o Rio Grande do Sul está muito entristecido, sofrido. O ambiente aqui, ele é indescritível. é como se nós tivéssemos passado por um bombardeio, por uma experiência de guerra, e as pessoas não compreendendo ainda o que efetivamente acontece, e sem nenhuma perspectiva também muito nítida do que vai ser o nosso futuro. O Rio Grande do Sul, a gente é reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, como um estado produtor de muitos alimentos, em especial aqui nós produzimos soja, temos muita produção de outros grãos e também muita proteína animal. Exportamos boa parte do que produzimos e já começo dizendo de uma grande preocupação que nós temos, porque a caracterização do nosso desenvolvimento, acredito que muito se parece com Minas, sempre teve como uma das características agricultura familiar, pequenas propriedades, com diversificação de culturas. Aos poucos, esse cenário tem sido modificado. Nós estamos cada vez mais aderindo à monocultura, grandes extensões de soja, em especial, e também produção de fumo. E são produtos que, na sua ampla maioria, vão para outros países, especialmente para a China. Nós temos uma condição geográfica que tem gerado muitos problemas ambientais, não só excesso de chuva em determinados períodos do ano, como também escassez dessa chuva, gerando as estiagens que nos causam muitos problemas na área da produção. Só para ter uma ideia, a gente tem aqui no nosso PIB 10% dele diretamente ligado à produção primária, mas 30% do nosso PIB tem a ver com a produção agrícola. Então, é um Estado que tem essa característica muito importante. Nós, a gente tenta aqui se atualizar com as informações do desastre que nós estamos vivenciando, mas a cada pouco os dados vão se alterando, porque não há também instrumentos suficientes para fazer a devida interpretação do quanto esse evento que nós vivemos desde o dia primeiro de maio, portanto, estamos há praticamente 16 dias vivendo esse sofrimento. A chuva, inclusive, voltou no dia de hoje, ontem ela tinha dado um tempo. O nível do Guaíba, que é o nosso principal rio, tem uma discussão aqui se é lago ou se é rio, mas, enfim, ele cerca Porto Alegre, estou nesse momento em Porto Alegre, nunca tivemos um nível de elevação tão significativo quanto foi agora, mas é importante dizer cheias, inundações, elas já aconteceram em outros períodos históricos aqui no Rio Grande do Sul. Tem sido muito referido aqui, em especial, a cheia de 1941, que também atingiu Porto Alegre, a lagoa, o centro histórico aqui, que é assim que a gente chama, que atualmente, inclusive, está todo ele sem energia elétrica e sem água. Então, é uma calamidade que já foi experimentada em outro período histórico, mas é importante frisar, quanto mais as nossas cidades, em especial as médias, grandes, mas também as pequenas, foram construindo na margem dos rios, os efeitos dos excessos de chuva, eles são muito maiores. e esse é um debate bastante importante, porque nos parece que quando não acontece nenhum tipo de tragédia, é bastante difícil as pessoas acreditarem que algo de ruim pode acontecer. Eu estava escutando atentamente aqui a fala das deputadas, muito similar ao que vive em Minas Gerais, nós temos um debate político e eu quero frisar, acho que é o óbvio aqui, mas é importante já que nós estamos dialogando com pessoas que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, o problema que nós estamos vivenciando hoje no Rio Grande do Sul não é um problema localizado num estado, tampouco numa cidade ou num país, é um problema do planeta Terra, e isso vem sendo alertado há décadas. Se hoje nós estamos nesse infortúnio aqui, já outros estados experimentaram situações também muito preocupantes e infelizmente a previsão é de que eventos dessa natureza se repitam em todas as partes do planeta. Por que que eu friso isso? Em que pese nossas divergências locais, o debate intenso na defesa da pauta ambiental e eu estou no quarto mandato, então acompanho muito de perto aqui os diferentes governos nessa pauta e outras pautas também relativas principalmente aos direitos humanos e eu noto que por vezes parece uma disputa paroquial, parece algo ah, porque se defende a pauta de proteção ambiental, a pessoa logo é rotulada, não raro como comunista, como alguém que é contra o desenvolvimento econômico e portanto essa tese, essa versão ela recebe vários rótulos, vários adjetivos negativos e se torna impossível fazer uma reflexão lúcida, responsável, consequente, com medidas para alterar a situação que a gente vive. Então nós agora por conta da tragédia eu diria assim, eu fico comparando muito com as chamadas tréguas humanitárias que se clamam em pleno período de bombardeios como é o caso que a gente acompanhou agora lá na faixa de Gaza, digamos que tem alguns setores da política gaúcha aqui em especial tanto à esquerda quanto à direita que eu acho que foi tão forte o impacto que todo mundo resolveu dar um tempo para a polarização absurda que vinha tendo até o presente momento. Eu estou falando de alguns líderes políticos que eu passo até a respeitar mais tanto da extrema direita quanto outros líderes que em virtude da tragédia a gente se uniu para tentar socorrer as vítimas, certo? mas tão logo a água começa a baixar e a gente percebe que tem medidas agora para tentar mitigar os efeitos dessa crise volta à tona essa polarização idiota burra que nos impede de olhar o Estado e o país de maneira responsável. As fake news espalhadas aqui no Estado nesse momento se referindo a fatos que inexistem criam geralmente são pessoas escondidas atrás de um celular fazendo uma gravação uma fala maluca e que só atrapalha na hora de encontrarmos alternativas para o momento dramático que estamos vivendo. Eu ouso dizer que a lição maior que a gente tira nesse momento é que todo mundo tem que ter humildade tanto quem é defensor da pauta ambiental talvez por não ter intensificado tanto o debate e buscado mais e mais formas de convencer pessoas sensibilizar mas sobretudo os governos que vem ignorando essa questão tão importante e aqui eu me refiro as medidas que nós tivemos nos últimos oito anos aqui no estado do Rio Grande do Sul que elas obviamente não são as responsáveis por toda a tragédia que nós estamos vivendo eu tenho que falar isso sob pena de parecer que a culpa é só desse governo do governo anterior é uma série de eventos que vem gerando problemas e tragédias ambientais mas é verdade também que a posição de negar a ciência negar a previsão do que estava prestes a acontecer e retirar da legislação ambiental toda e qualquer proteção colabora e colaborou muito para as catástrofes que nós estamos vivenciando o Rio Grande do Sul também foi sendo reconhecido ao longo da sua história por ser celeiro de muitas iniciativas na área da proteção ambiental grandes nomes a partir da década de 1980 em especial fizeram defesas em nível nacional de legislações protetivas por exemplo mesmo quando o Brasil liberou a comercialização de agrotóxicos que são proibidos nos seus países de origem o Rio Grande do Sul manteve a sua legislação nós aqui também trabalhamos muito a lógica de ter proteção das nossas bacias hidrográficas de ter um licenciamento ambiental para qualquer empreendimento com critérios e infelizmente o nosso código ambiental onde essas regras eram colocadas quase 500 artigos dele foram destruídos em 30 dias em regime de urgência projeto enviado pelo atual governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa e o discurso era o seguinte isto é burocracia que atrapalha o desenvolvimento nós precisamos de liberdade econômica e é o discurso mais estúpido que há porque qualquer liberdade econômica extremada que não protege a vida logo logo ela também se inviabiliza do ponto de vista do desenvolvimento econômico o mundo em especial a Europa outros países já assimilaram a ideia do desenvolvimento sustentável muito embora esses países também tenham grandes contradições porque colaboraram com a destruição ambiental do planeta mas nós aqui temos uma parcela e dentro da política isso é muito visível de agentes que se aproveitam de um senso comum de que quem defende a questão ambiental é contra quem trabalha que se torna muito difícil fazer o debate público e muito pior ainda aprovar ou resistir em relação a legislações protetivas eu cito aqui um último exemplo para não me alongar demais nós aqui no estado do Rio Grande do Sul tivemos uma modificação da estrutura política administrativa do estado agora a secretaria da infraestrutura que é responsável para fazer a análise dos investimentos do ponto de vista econômico está na mesma pasta da secretaria do meio ambiente então quem fiscaliza e quem incentiva o desenvolvimento econômico está no mesmo espaço uma confusão gerada inclusive entre os profissionais que ali atuam e uma pressão absurda do setor empreendedor para que todos os projetos aprovem e em especial nesse caso agora da silvicultura que está avançando de forma significativa especialmente produção de eucalipto e pinos aqui no estado que também geram danos ambientais muito significativos Buenas eu não vou me alongar mais eu poderia aqui discorrer de várias outras modificações que infelizmente foram promovidos na legislação gaúcha que era protetiva ao ambiente natural mas faz questão também de referir que quem não acredita que o planeta está em risco não vai se precaver e é isso que lamentavelmente aqui na nossa capital assim como outras cidades até as as bombas de sucção da água das nossas cidades elas estavam desativadas estavam estragadas então muito da água que hoje Porto Alegre tem nos seus bairros não é que o rio tenha jogado a água diretamente para dentro da da nossa cidade mas é porque a drenagem não funcionou ela não estava preparada inclusive a gente tem aqui na orla do Guaíba um muro de contenção que foi construído em 1941 o discurso dos ditos defensores do empreendedorismo é que esse muro era atrasado era símbolo do passado tinha que ser derrubado pois foi o muro que nos protegeu e lamentavelmente os portões que não foram conservados desse muro foram os que permitiram a entrada da água em boa parte da nossa cidade então nós vivemos um problema sério de fundamentação de um desenvolvimento que não vê limites nenhum no seu crescimento ataque aos nossos biomas e aqui o bioma pampa que é uma marca do nosso estado um bioma que tradicionalmente tinha sobre ele o cultivo de gado hoje passa a ser substituído pela plantação de soja eu espero francamente que a gente esteja aprendendo juntos com toda essa tragédia os bilhões que agora o governo federal em especial está destinando aqui para o estado são 23 bi só de perdão da nossa dívida se nós tivéssemos investido em prevenção certamente a tragédia não estaria acontecendo só que fazer essa fala antes do desastre as pessoas talvez ririam achariam cômico idiota defender investimentos tão robustos na prevenção pois agora estamos tendo que destinar recursos depois de tantas tragédias que aconteceram e ainda sem a convicção de que efetivamente estaremos protegendo as pessoas portanto todo e qualquer projeto a partir de agora nós estamos aqui nos acautelando muito buscando várias formas de dar transparência participação popular porque remodela-se várias cidades gaúchas nós temos 497 municípios 452 foram atingidos temos mais de meio milhão de pessoas fora de casa só em abrigos que são solidários aqui quero destacar a importância da solidariedade e vocês aí do estado foram fundamentais para nos ajudar mas sabemos que além da ajuda da solidariedade precisamos ter medidas estruturantes e quiçá já que não aprendemos no amor que aprendamos com a dor então grande abraço desculpa se eu me alonguei presidente mas é tanta coisa que a gente acaba sendo prolixo também na fala obrigado eu que agradeço ao deputado Jefferson Fernandes pelas palavras realmente é difícil de ouvir tudo que você tem colocado para a gente aqui e eu não tenho dúvida que o Brasil e o mundo vai tirar o exemplo do Rio Grande do Sul do que não ser feito ao longo do tempo para que a gente possa tentar minimizar as próximas catástrofes que podem ocorrer no estado de Minas Gerais e no Brasil e conte com Minas Gerais com os deputados aqui para que possamos nos unir a vocês aí no Rio Grande do Sul eu vou passar a palavra agora ao Rodrigo de Medeiros Silva ouvidor-geral da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul tem a palavra não falou bem nem pareceu foi 16 minutos bom dia a todos e todos bom dia presidente Tito Torres deputada Beatriz Serqueira deputada Bela Gonçalves e apesar do contexto que nós estamos mas é bom reencontrar o deputado Jefferson Fernandes Alexandre Andumabe aqui nessa audiência pública e cumprimento todas as pessoas presentes na deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa importante necessária de se discutir esse assunto previamente eu falo do lugar da ouvidoria da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul que é um órgão de interlocução com uma sociedade para a instituição é uma ouvidoria externa que eu sei que a Defensoria Pública de Minas Gerais está prestes a também criar essa ouvidoria externa nesse sentido parabenizo por essa iniciativa somos 17 ainda faltam 10 estados a avançar nesse ponto e eu queria destacar a importância de todos os espaços tanto institucionais públicos como da sociedade civil se preparar para essas questões a Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul mudou a gestão recentemente agora em abril e logo que a nova administração assumiu procurou montar um comitê para debater essa situação de como agir e montar um protocolo de crise quando acontecer isso qual é o passo a passo dos órgãos de execução dos órgãos de administração da instituição pública quando acontecer esse tipo de crise climática ter um protocolo ajuda muito nessas situações de crise não são todas infelizmente a maioria das instituições não tem esses referenciais que ajudam seus membros os seus profissionais atuarem e isso se faz necessário e esse protocolo tem que ser discutido com a sociedade tem que ser discutido com os movimentos sociais tem que ser discutido com as organizações da sociedade civil que é que estão ali na ponta da emergência nas cozinhas solidárias fazendo resgate solidariamente junto com o poder público então a necessidade de ser uma construção participativa que a gente quer colocar até para não fugir da realidade e não atender apenas a pequenos setores que tem interesses às vezes econômicos corporativos de contrato mas atender quem está realmente ali na ponta e que está ali se articulando com a ponta e destacando algumas iniciativas que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tem feito tem conseguido acordos importantes na isenção da água nos municípios que foram atingidos está permanentemente fazendo visitas aos abrigos para ver as condições de direitos humanos desses locais como é que eles estão sendo abastecidos e como é que estão as pessoas sendo acolhidas e do que mais precisa para poder requisitar ajudar a somar nas requisições ao poder público também está ajudando na busca de mais abrigos infelizmente isso faz necessário especificamente para mulheres e crianças recém-nascidas também para um contexto que a gente sabe que infelizmente acontece nesse momento de crise a gente vê o melhor do ser humano do ponto de vista de solidariedade de ações mas também a gente vê situações muito graves de violações que se aproveitem infelizmente do contexto e também está se trabalhando com questões que são antipáticas às vezes a determinados setores da sociedade mas que são fundamentais na garantia dos direitos humanos como na situação dos presos de presídios que estão em situação de estarem alagados uma outra questão que a gente destaca que é importante do ponto de vista das instituições do sistema de justiça e da sociedade em geral é que se possa tornar os projetos que vão ser necessários em relação à defesa civil em relação à assistência social em relação à moradia que vai ser preciso ser pessoas reassentadas que esses projetos sejam participativos que vem por exemplo recursos do governo federal para a defesa civil e os setores as comunidades as organizações que participam de todo esse momento precisam estar contribuindo e dialogando para a construção desse projeto de defesa civil também de assistência social a gente sabe que infelizmente nos municípios em geral a assistência social está com o seu pessoal aquém e recursos aquém do que deveria para o desafio cotidiano quanto mais para uma questão emergencial e municípios pequenos ou médios geralmente só tem um assistente social um assistente social trabalhando e os recursos também para a defesa civil são muito poucos e isso precisa ser debatido de forma preventiva e aí o debate orçamentário que foi colocado é também essencial para isso para que isso possa ser trabalhado a defensoria pública também que está trabalhando fortemente isso é um dever eu acho que de todas as instituições de todos os órgãos públicos na questão da educação em direito nesse momento de desinformação que o país vive e que atrapalha o bom funcionamento inclusive para questões emergenciais de salvamento as instituições precisam trabalhar na informação correta na educação na educação em direito e aqui é uma realidade muito grave que o deputado Jefferson realmente colocou do desmonte do código florestal de também iniciativas de municípios que terraplanaram as margens dos rios recentemente de corte de árvores nas margens dos rios das ricos e ainda hoje após a crise ainda há pessoas defendendo esse tipo de realidade e também um debate que o Mab faz eu vou deixar para a companheira Alexandre eu fazer é que não existe barragem figura com emergência climática então toda barragem mesmo que esteja vistoriada e cumpre todos os seus papéis e requisitos uma emergência climática é algo que vai além do que é da normalidade então precisa ter cuidados onde existe barragens mesmo que ela esteja bem e a gente sabe que é um contexto que a Alexandre vai entrar que existem milhares de barragens no Brasil que não estão vistoriadas e que são um perigo inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa realidade espero ter trazido alguns pontos de contribuição da experiência da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tem tomado e eu queria destacar muito essa necessidade da participação da sociedade em geral dos movimentos sociais das organizações comunitárias das organizações sociais nos projetos e nos recursos vão vir recursos do governo federal vão vir recursos do Estado e os projetos para aplicação precisam ser participativos para eles realmente atenderem as necessidades locais era isso não queria me estender mais que eu sei que tem muitas pessoas a trazerem contribuições e obrigado muito obrigado Rodrigo pela sua participação importante até para buscarmos junto aqui a nossa Defensoria Pública para que realmente a gente busque essas experiências infelizmente negativas que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul mas que sem dúvida vão fortalecer as ações aqui em Minas Gerais eu passo a palavra agora a Alexânia Rossato que é membro da Coordenação Nacional dos Movimentos Atingidos por Barrage e moradora de Porto Alegre tem a palavra Bom dia já quase boa tarde a todos o presidente gostaria de fazer um cumprimento especial a deputada Bia a deputada Bela estou vendo meu companheiro Jocely companheiro do MAB ali também com a nossa bandeira excedida boa tarde também ao Rodrigo ao deputado Jeffrey que me antecederam meus nossos companheiros aqui do Rio Grande do Sul agradecer em nome do Movimento Atingidos por Barragens essa oportunidade de fazer essa fala e trazer algumas ideias do contexto que estamos vivendo e algumas discussões que o MAB tem feito e também nossas ações de solidariedade primeiro além dos dados que os nossos companheiros antecederam trouxeram nós já já temos um número alarmante de 151 mortos no Rio Grande do Sul com essa tragédia são 104 desaparecidos desde o dia 29 de abril quando iniciaram as grandes chuvas no Rio Grande do Sul 92% dos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul tiveram algum nível de atingimento de algum nível de dano com as grandes chuvas como o deputado Jefferson falou são mais de meio milhão de pessoas que estão desalojadas ou morando na casa dos parentes em casa de outras pessoas e 77 mil pessoas gaúchas que estão morando em abrigos em diversas cidades então essa situação é uma tragédia sem precedentes do que a gente vive o que a gente está enfrentando aqui no Rio Grande do Sul como vocês bem têm acompanhado pelos meios de comunicação essa crise climática essa crise ambiental que a gente aponta ela tem uma origem na nossa avaliação ela é fruto do modo de produção capitalista que avança sobre os recursos naturais que desregula que desregula todo o clima do nosso planeta e que afeta tragicamente municípios inteiros de estados do estado como o Rio Grande do Sul mas que já atingiram São Sebastião em São Paulo Petrópolis no Rio de Janeiro a seca na Amazônia no último período então o nosso clima está todo desregulado e quem mais sofre são as populações principalmente as populações pobres que vivem no entorno dos rios que sofrem com essa mudança climática com essa crise climática e ambiental eu não posso deixar de falar aqui um pouco do que meus companheiros antecessores falaram que essa crise que vivemos hoje ela também é fruto do desmonte das leis ambientais e da passagem da boiada que foi permitido no último período então essa gravidade que nós enfrentamos também se faz é fruto do que o Rio Grande do Sul foi plantando com os cortes nas leis ambientais com o corte de investimentos em defesa civil com a falta de investimento em segurança nas áreas de risco isso tudo que a gente enfrenta hoje é fruto disso e isso cada vez mais agrava toda essa tragédia que a gente enfrenta aqui no Rio Grande do Sul gostaria de dizer também aos deputados mineiros que é necessário nesse momento a gente acompanha toda a legislação que envolve as populações atingidas por barragens existe uma lei aprovada há alguns anos já da política estadual de direitos dos atingidos por barragens em Minas Gerais e que precisa de regulamentação precisamos avançar nessa regulamentação dessa lei que garante direitos para a população atingida por barragens em Minas Gerais tivemos uma lei no Rio Grande do Sul um decreto do governador em 2014 que garantia direitos aos atingidos e que foi revogado pelo então Eduardo Leite governador e agora continua na segunda gestão governador do Rio Grande do Sul então em 19 o Eduardo Leite revogou e a gente precisa fazer essa denúncia que o que nós vivemos hoje poderia ter sido minimizado se nós tivéssemos esse decreto em vigor no nosso estado e nós precisamos também deputados deputadas da implementação da política nacional de direitos dos atingidos por barragens aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Lula no final do ano passado essa lei nacional ela garante os direitos das populações atingidas e com certeza minimiza toda uma série de riscos que as populações venham a sofrer em casos de grandes cheias ou rompimentos de barragens e construção de barragens também nós precisamos também no âmbito legislativo da aplicação com com maior firmeza da política nacional de segurança de barragens que foi aprovada em 2010 no Congresso Nacional essa lei ela institui o sistema nacional de segurança de barragens e que tem como instrumento um relatório de segurança de barragens que aponta a cada ano desse relatório aponta as barragens no Brasil e aqui eu trago um dado muito importante que no último relatório foram apontados 26 mil barragens cadastradas no sistema nacional dessas 26 mil barragens 10 mil barragens entre grandes e pequenas médias estão no Rio Grande do Sul essas 10 mil barragens elas algumas tem risco de rompimento e como Rodrigo Medeiros falou anterior hoje o que enfrentamos com a crise climática ambiental em barragens que tem uma estrutura antiga de construção não comporta grandes quantidades de chuva então o monitoramento da estrutura do muro da barragem da segurança das barragens é uma urgência gravíssima hoje no Rio Grande do Sul nós temos duas barragens com risco iminente de rompimento na semana passada já tivemos uma barragem rompida parcialmente no Rio das Antas o que agrava claro a condição de cheia no Rio Grande do Sul e nós precisamos dizer que essa situação que nós vivemos hoje de emergência climática coloca num outro patamar a segurança de barragens não é segura as barragens nesse contexto de enorme quantidade de chuvas em pouco tempo então essa é uma coisa que a gente alerta aqui mesmo em Porto Alegre tem uma barragem que é uma barragem de abastecimento do DMAI que foi abandonada há 10 anos e não tem manutenção o MAB faz um alerta recorrente há mais de 5 anos do abandono dessa barragem o que o rompimento ocasionaria um problema maior ainda na nossa capital então essa é uma questão que a gente quer falar um outro aspecto que eu abordo nessa condição de tragédia aqui do Rio Grande do Sul também para não ir me delongando muito é a enorme onda de solidariedade que os movimentos sociais colocam nesse momento com primeiro nessa situação de emergência com a instalação de cozinhas solidárias são dezenas e dezenas de cozinhas solidárias que os movimentos colocam para funcionar e levar quentinhas para locais que estão desprovidos dessa alimentação nós levamos comida com qualidade produzidas pela agricultura familiar isso é uma questão muito importante para a gente destacar atuamos em movimento dos atingidos de barragens desde as duas grandes cheias do ano passado no Rio Taquari no Vale do Taquari em setembro e em novembro já atuamos com as brigadas de solidariedade fazendo alimentação para essas populações e gostaria de dizer que os mineiros têm um papel relevante nessas brigadas de solidariedade dizer que a dor que os mineiros sofreram com o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana é a dor que a gente sente agora aqui no Rio Grande do Sul e que vieram companheiros do MAB que têm experiência de trabalho com a população atingida em situações catastróficas como essa que nós estamos vivendo vieram em setembro vieram em novembro e estão chegando nove companheiros de Minas Gerais hoje para se somar em cinco brigadas que nós temos na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari isso é de um exemplo extraordinário assim como outros militantes do movimento estão vindo de outros estados do Brasil para se somar nessas brigadas e fazer esse auxílio emergencial essa ajuda emergencial e levar comida no primeiro momento através das cozinhas solidárias no conjunto esforço conjunto dos movimentos mas também de levar a organização das famílias para que conquistem o seu direito logo após a chuva baixar as águas dos rios baixarem que é ter a nova casa que é ter a isenção das tarifas de água e luz que é ter a isenção do IPTU para quem ainda tem casa porque muitos não tem mais a casa então são várias pautas que nós enquanto movimento dos atingidos estamos se somando com o conjunto esforço dos outros movimentos sociais para levar um alento para levar a solidariedade a todos que sofrem tanto no nosso aqui no estado do Rio Grande do Sul então gostaria de dizer assim mais uma vez obrigada a deputada Bia ao presidente da mesa a deputada Bela a todos a todos os mineiros que de alguma forma estão em sintonia conosco dizer que assim não queremos mais Marianas e Brumadinhos não precisamos disso acompanhamos de perto toda a situação que os mineiros sofreram vivenciaram com esses movimentos precisamos de manutenção nas barragens e segurança das populações ajusantes das barragens para dizer assim se a gente considerar que Porto Alegre está separada do Rio por um grande dique por um grande muro que por falta de manutenção da prefeitura nos últimos anos fomos atingidos estamos embaixo da água em Porto Alegre dá para dizer que nós também somos atingidos por um muro de uma barragem que não comportou que não sustentou a água para o lado de fora que não teve manutenção e que vazou a água para dentro como o deputado Jefferson falou não teve toda uma infraestrutura preparada antecipando essa inundação que hoje vivemos não dá para dizer assim Porto Alegre sim também é atingido por barragem por um muro que não deu conta de proteger a nossa cidade agradeço a todos agradeço mais uma vez a solidariedade agradeço em nome do MAB e todos atingidos por barragens que se colocam nessa trincheira da solidariedade como um princípio do movimento para fazer esse esforço inicial mas que tem um desafio enorme na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul junto com o estado brasileiro nas esferas federais estadual e municipal muito obrigada a todos os deputados aos companheiros que nos ouvem aos companheiros que me antecederam um abraço a todos muito obrigada mais uma vez muito obrigado Alexandre Rossato pela participação pelos relatos que hoje o Rio Grande do Sul sem dúvida vai somar todos os atingidos do Brasil para que a gente faça essa ampla discussão vou passar a palavra agora ao Lucas Pardini que é promotor de justiça coordenador das promotorias de justiça de meio ambiente das bacias do Rio das Velhas e para o PEBA já agradecendo a presença importante presença do Ministério Público tanto estadual como federal nessas discussões a gente sabe que o Ministério Público tem feito as fiscalizações da barragem em tempo 24 horas por dia de monitoramento mas como foi colocado pelos amigos do Rio Grande do Sul o que aconteceu no Rio Grande do Sul fora todas as previsões que hoje nós temos tanto no Rio Grande do Sul como em Minas Gerais e a busca que nós temos hoje dessa audiência pública é buscar realmente caso aconteça esses eventos extremos em Minas Gerais que chuvas e enchentes a gente convive com ela todos os anos eu sou de João Molevade ontem por exemplo fui a Itabira com o secretário de saúde fazer a inauguração do passe para colher sangue no município de Itabira importante movimento mas sobrevoamos a cidade e vimos as barragens que existem em volta da cidade de Itabira Barão de Cocais hoje vive uma angústia com o soco e se caso aconteça as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul o que aconteceria com aquelas barragens o que nós podemos fazer tanto o Ministério Público de Defesa Civil Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico CEPLAG para que a gente possa realmente buscar uma forma de prevenção e de ter atenção realmente com essa população que em caso de rompimento seria eminente a tragédia muito pior do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul então tem a palavra o promotor Lucas Pardi Boa tarde a todos e todas presentes e que nos assistem por meio remoto cumprimento o deputado Tiro Torres presidente da associação assim como as deputadas presentes que tenho o prazer de conhecer nesta oportunidade cumprimento a todos os demais presentes meu colega de Ministério Público doutor Angelo Jardini que também tenho o prazer de conhecer pessoalmente e todos os representantes melhor obrigado ótimo e todos os representantes da sociedade gaúcha do estado Rio Grande do Sul que já nos já participaram desta audiência pública que encaminham toda a solidariedade pessoal e do povo de Minas Gerais deputado Tito serei o mais breve possível como me foi pedido até mesmo pelo horário eu gostaria de começar congratulando essa iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não só pelos fatos recentes ocorridos no estado do Rio Grande do Sul mas pela própria importância dessa temática os senhores e as senhoras enquanto representantes do povo de Minas Gerais ao convocarem essa audiência pública praticam um ato de muita simbologia no sentido realmente de que o povo a população do estado está atenta a essa questão e demanda do poder público do poder executivo do ministério público de todos os demais órgãos com atribuição para atuação nessa matéria que todas as medidas necessárias legais e exigíveis sejam realmente adotadas no sentido da prevenção de eventuais desastres ambientais e da contenção desses riscos decorrentes das alterações climáticas que nós temos vivenciado o ministério público de Minas Gerais atua sob as mais diversas frentes nessas questões seja na questão específica de barragens de mineração seja na questão de ordenação do uso e ocupação do solo urbano desmatamento supressão de vegetação unidades de conservação enfim são diversos os procedimentos e as ações judiciais relativos a esse contexto como um todo e o que a gente percebe na prática deputados e deputados é que como já foi dito especificamente pelo deputado estadual do Rio Grande do Sul o Sr. Jefferson que nos trouxe suas considerações e que me chamou atenção é muito difícil trabalhar com prevenção porque é próprio da psicologia humana valorizar muito a experiência então a gente valoriza muito o que já aconteceu e aí o que já aconteceu nos assusta e a gente busca responder aquilo mas é muito difícil conseguir cobrar das pessoas conseguir convencer as pessoas de um risco de algo que a gente alerta que vai acontecer mas que ainda não aconteceu então fico refletindo por exemplo hoje em dia a questão de remoção de pessoas das zonas de alto salvamento das barragens de mineração aqui no estado de Minas Gerais temos aqui o Roberto representante da FIAN o coronel Frederico representante da Defesa Civil do Estado hoje essa é uma questão levada muito a sério em Minas Gerais as asas realmente são evacuadas todo o poder público fica de olho muito atento sobre isso o Ministério Público os órgãos ambientais as defesas civis e isso realmente é respeitado mas é respeitado porque já aconteceu gostaríamos muito que não tivesse acontecido o ideal o legal o constitucional seria que nunca tivesse acontecido nem Mariana nem Brumadinho mas de fato aconteceu então a experiência do que já aconteceu nos assusta muito e aí a gente se pauta pelo que já aconteceu é muito difícil o deputado Gaúcho nos disse se ele tivesse proposto um grande orçamento um grande investimento em matérias de prevenção em dezembro teriam rido dele e realmente teriam rido porque é difícil alertar para algo que nunca aconteceu e convencer as pessoas de que precisa ter direcionamento precisa ter orçamento precisa parar uma atividade que ainda não causou um dano mas que esse dano vai acontecer porque a gente sempre olha para o passado é difícil trazer essa noção e quando a gente trabalha na área de direito na área ambiental seja pelo parlamento seja pelo executivo ministério público sociedade civil organizada esse eu acho que é o desafio central que está por trás de tudo que a gente tenta alertar necessidade de uma visão para o futuro a prevenção de riscos a prevenção de aquecimento de mudanças climáticas de desastres baseado na ciência baseado no que está demonstrado que pode vir mas não necessariamente no que já tem acontecido e esse é o nosso desafio e colhendo aqui dentre esses vários assuntos que estão sendo mencionados e que eu falei que o ministério público atua eu pensei em tratar especificamente de um que eu penso que é um ponto em que a Assembleia Legislativa poderia muito contribuir no Estado de Minas Gerais assim como já tem contribuído em todas essas matérias que é a questão realmente de uso e ocupação do solo urbano é exatamente nisso que passa isso que eu falei direito à moradia é um direito constitucional que tem que ser garantido pelo poder público a direita das pessoas mas não atende a essa garantia constitucional simplesmente a pessoa morar num lugar que não é digno e muito menos seguro e o que a gente vê no Brasil como um todo não só no Brasil mas vou falar do nosso país claro é que o uso e a ocupação do solo urbano está longe de realmente seguir um ordenamento são as ocupações absolutamente irregulares ou ocupações até aprovadas os loteamentos aprovados pelo poder público municipal mas que não deveriam ter sido aprovados eu digo por experiência própria tendo sido promotor durante alguns anos na promotoria de meio ambiente da comarca de Ouro Preto de onde vêm as professoras é um município que convive historicamente com elevadíssimos riscos geológicos talvez acho que um dos municípios com maior incidência de risco geológico do Brasil se não me engano e aquilo ali é resultado de séculos de ocupação desordenada em que o poder público não se faz presente não impõe as restrições e as pessoas vão ocupando vão ocupando encostas que não precisa ser nenhum técnico para olhar e perceber que qualquer chuva é capaz de destruir aquele olhetudo então eu acho que o desafio muito importante que nós temos é compatibilizar esse direito à moradia que é um direito digamos dos mais elevados que a constituição nos traz mas com essa necessária ordenação da ocupação do solo urbano para que realmente esse direito à moradia não seja algo que está atendendo hoje mas amanhã vai ter um desastre e as consequências vão ser podendo ser muito graves o que ninguém quer claro mas é algo que pode vir dessa situação e quando eu disse da importância deste parlamento em que nós nos encontramos hoje da Assembleia Legislativa é que é certo que especificidades de uso e ocupação de solo urbano passam mais pelo poder executivo pelo poder legislativo municipal no plano diretor na ocupação do seu território mas o parlamento estadual aqui na Assembleia pode muito contribuir tanto por essas atividades audiências públicas visitas em campo enfim mas também pela própria atividade fim da atividade legislativa estadual pela legislação ambiental código florestal ambiental reglamentação de app no estado porque como sabemos isso vincula os entes municipais desse estado nesse sentido deputado Tito eu mais uma vez congratulo muito a iniciativa dessa audiência pública que como disse representa que o povo de Minas Gerais que aqui é representado pelas deputadas e pelo deputado presente está atento a essa questão e cobra do poder público e dos demais órgãos a devida atuação de minha parte o Ministério Público de Minas Gerais está sempre aberto a atuar dentro das suas funções dentro das suas limitações constitucionais no que lhe for possível no sentido de se exigir o cumprimento dos preceitos constitucionais legais em matéria ambiental e nesse sentido ficamos sempre abertos ao recebimento de representações recebimento para conversa para reuniões seja dos parlamentares seja da sociedade civil organizada eu agradeço muito o convite que foi feito ao centro de apoio do meio ambiente que aqui represento nosso coordenador geral doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto tenho que pedir desculpas por não poder acompanhar toda a audiência como me agradaria muito mas realmente logo na sequência já tem outra reunião mas como disse o Ministério Público fica aberto a contribuir no que lhe for possível muito obrigado pelo convite muito obrigado ao Lucas Pardini promotor de justiça agradecendo a presença e que nós vamos demandar lá junto a você ao Lucas ao outro Lucas também ao Carlos Eduardo para que a gente possa fazer uma força tarefa tanto a Assembleia Legislativa Ministério Público os órgãos do poder estadual executivo para que a gente possa buscar soluções importantes de prevenção que a gente sabe que é difícil mas como nós vivenciamos dois rompimentos de barragem importantes a deputada Beatriz colocou aqui que nunca é ideal a gente fazer as compensações mas nesse caso já houve o rompimento então as compensações tem que ser colocadas realmente mas que a gente possa também discutir essa nova pactuação que Minas busca junto a Samarco com o governo federal para que a gente possa ter recursos efetivos para a proteção ambiental que a gente vê muito o governo discutir busca de recursos para áreas diversas do estado e a gente não ouve em momento nenhum a gente vê que está pegando dinheiro para a recuperação de área então hoje nós temos a Calha do Rio Doce nós temos a Bacia do Paraupeba não sei a forma legal da gente fazer isso junto a uma pactuação de garantia de recursos nem que seja para o estado desapropriar as pessoas ali indenizar não sei se isso é possível com esse recurso para que a gente possa fazer a recuperação dessas áreas já degradadas para que onde já não existe forma de recuperação que já são dentro das próprias cidades como foi colocado as cidades já estão construídas na beira dos rios para que a gente possa buscar alguma forma legal de que o estado possa recuperar essas áreas próximas aos rios que aí sim nós vamos minimizar esses impactos hoje de enchentes que a gente ouve a deputada Ana Paula colocou muito bem nova era viveu um alagamento que a cidade está ao lado do rio então a gente precisa buscar algumas formas de recuperar nossas bacias para que a gente possa prevenir o máximo possível mas muito obrigado pela participação eu passo a palavra a deputada Bela Gonçalves eu queria também cumprimentar o promotor e pedir pedir ao Ministério Público que tenha mais firmeza mesmo no que se refere à necessidade da preparação das barragens de rejeito em Minas Gerais para lidar com o efeito das mudanças climáticas quando no final no início do ano passado foi repactuado uma data para o descomissionamento de barragens de rejeito a gente abriu aqui uma janela temporal extremamente grave para a solução de situações de catástrofe que podem acontecer então é preciso que a gente consiga observar esses fenômenos climáticos e compreender que nós estamos remando contra a maré que nós estamos jogando contra o tempo e quando a gente dilata o tempo que a gente dá para as empresas fazerem os processos de segurança de barragens a gente pode estar colocando essa população em risco é preciso que isso seja revisto e depois também quando o Ministério Público traz aqui a questão de que o direito à moradia é fundamental para se pensar em barragens de rejeito eu concordo completamente eu venho de uma atuação do movimento de moradia e sei o quanto as pessoas que são refugiados climáticos abandonados muitas vezes após um desastre como esse como que elas estão hoje desamparadas eu vou fazer na comissão de direitos humanos em breve uma audiência pública sobre os refugiados climáticos de Minas Gerais que desde 2020 após aquelas intensas chuvas não encontraram reparação do poder público é importante que o Ministério Público nos ajude a cobrar as providências de reassentamento dessas famílias as que estão aqui em Belo Horizonte 10 mil desabrigados alguns retornaram mas vários outros estão precariamente em auxílios aluguéis de 500 reais onde elas não conseguem alugar nada nem uma casa sequer são situações extremas que a gente pede também a atuação do Ministério Público para que sejam resolvidas a gente viu recursos importantes para a nossa capital serem derrubados pela Câmara Municipal assim como o projeto de lei também das mudanças climáticas derrubado pela Câmara por causa de briga com o prefeito aquela confusão mas 900 milhões de reais para a prevenção de enchentes na Vilarinho e Isidora foram derrubados pela extrema direita na capital recentemente o governo Lula mandou 300 milhões para a urbanização de vilas e favelas e contenção de encostas mas é um recurso ainda pequeno a gente precisa garantir que os municípios e o Estado reconstruam as cidades após esses eventos climáticos e com o apoio do Ministério Público claro essas lutas ficam menos pesadas para a gente que as faz às vezes de uma forma intensa cotidiana no território mas sendo alvo de críticas e deboches como se a gente estivesse falando de cenários que não vão acontecer ou que são surreais e não eles estão acontecendo cotidianamente obrigada obrigada deputada Bela Gonçalves passa a palavra a deputada Beatriz Serguila são duas rápidas considerações presidente porque também vale lembrar que em grande medida as pessoas estavam nos seus territórios antes das barragens chegarem no início de maio eu estive no Vale do Jequitinhonha e visitei comunidades já impactadas pela mineração do lítio da casa da senhora que eu visitei eu via a operação da mineradora que naquele dia que sabia que eu estava alterou a sua rotina que a rotina é mais impactante do que a que eu estava vendo mas eu via a nuvem de poeira eu via a operação eu via os rejeitos a olho nu da casa de uma senhora então quem cuida das pessoas quando o poder econômico e essa é a minha crítica a esse processo de compensação e a minha crítica a esse recuo da legislação ambiental no estado quem cuida das pessoas que quando estão nos seus territórios não estão destruindo o meio ambiente aí a mineradora se instala organiza rejeitos organiza tudo depois vai expulsando as pessoas ou elas são obrigadas a sair porque aí o poder público vai cuidar para que aquela região ela não pode ficar mas enquanto ela a mineradora neste caso do que o governo Zema chama Vale do Lítio e é Vale do Jequitionha ela está destruindo o modo de vida as pessoas que lá estão não conseguem proteção do poder público em relação aos seus direitos não estou nem dizendo que elas querem ficar porque com quem eu conversei elas já não querem ficar porque o modo de vida foi destruído então é muito importante compreender que em grande medida quando nós estamos falando de barragens as pessoas estavam antes elas estavam antes e vão sendo expulsas pelo poder econômico e eu quero também minha segunda consideração é reforçar que a gente o recado que foi dado quando na véspera do cumprimento do prazo de descomissionamento a legislação aprovada na Assembleia foi flexibilizada por um termo de ajuste de conduta ou alguma coisa nesse aspecto isso foi um recado de que por que a mineradora tinha que se empenhar de 2019 até 2022 nós estamos com sérias dificuldades na regulamentação da lei aprovada em 2019 sobre segurança de barragens nós fizemos outro dia deputado Tito Torres participou e deputada Bela mesmo trio sobre calção ambiental que foi regulamentada cinco anos depois e ainda teve uma prorrogação agora de três meses então quer dizer os pontos que estão dependendo do governo do estado amorosidade na regulamentação traz impactos e quando nós conseguimos porque a lei Mar de Lama nunca mais só teve ambiente vamos falar a verdade só teve ambiente para aprovação depois o segundo crime porque quando foram assassinadas 20 pessoas no rompimento em 2015 não houve clima favorável o suficiente para votação depois de um crime de 272 pessoas assassinadas conseguimos a aprovação e foi a primeira votação que a legislatura passada fez e depois a legislação foi flexibilizada por um termo de acordo do qual o legislativo soube pela imprensa soube pela imprensa que um artigo importante que era prazo de descomissionamento foi feito uma flexibilização de novos prazos contrariando a legislação porque a legislação não foi alterada a legislação não foi alterada para essa flexibilização então eu queria também reforçar essa essa situação que nós vivemos outro dia então quer dizer quando a gente consegue uma rigidez maior ela é flexibilizada e o que não é flexibilizado também está judicializado que tem pontos da lei Mar de Lama nunca mais judicializados pelo que é autodenominado ele se denomina setor produtivo mas eu denomino setor destrutivo para querer flexibilizar ou tornar inconstitucional pontos da lei Mar de Lama nunca mais nesse caso não é flexibilizar nesse caso é declarar inconstitucional pontos da lei Mar de Lama nunca mais acho vou propor presidente vossa excelência topar que nós façamos um balanço vamos fazer um balanço da lei Mar de Lama nunca mais o que foi feito o que foi flexibilizado o que não está cumprido o que o governo tinha que regulamentar e não regulamentou eu já queria fazer um tempo esse balanço porque é um balanço para dizer olha que pontos estão esquecidos na gaveta da cidade administrativa que agora que agora está interditada em função da grande capacidade de cuidar dos elevadores que o governo teve mas o que está na gaveta tem muita coisa que pode estar na gaveta além daquelas que a gente vai trazendo aqui para o debate eu vou sugerir essa audiência para que a gente faça esse balanço que eu acho que é importante que a sociedade civil deixa eu avisar é um balanço na perspectiva da sociedade civil do que foi feito do que não foi feito do que está nas gavetas acho que vale a pena vossa excelência aceitar muito obrigado deputada Beatriz eu vou passar a palavra agora ao promotor do ministério público federal Angelo Jardini tem a palavra obrigado presidente boa tarde deputado Tito deputada Bia deputada Bela colega do século do alto Lucas fórum permanente do São Francisco Euler estou vendo o Juvenal de Congonhas Sandoval mil desculpas falamos outro dia no whatsapp Jocely do Marbe as professoras da UFOP enfim os que estão assistindo online recebi mensagem do whatsapp de que pelo menos o pessoal de Vieiras da Tiaio Sul está assistindo também pelo youtube e quero agradecer a oportunidade de estar aqui e de contribuir com esse debate eu acho que é muito importante essa iniciativa e esse momento de reflexão eu para quem não me conhece sou anjo Jardini procurador da república trabalho na área de meio ambiente e direitos humanos no ministério público federal e nessa atividade também realizo junto com outros colegas o acompanhamento de segurança de estruturas de barragens de pilhas e das atividades minerárias em Minas Gerais e seus impactos ambientais e nesse trabalho sim nos preocupa bastante as mudanças climáticas e o impacto que isso potencialmente e muito mais que potencialmente acredito que efetivamente vai causar nas estruturas em Minas Gerais acho que impõe ao ministério público mais atenção mais cuidado muito mais trabalho muito mais empenho mais rigor também uma abertura de escutar as pessoas que estão na ponta as comunidades os atingidos as pesquisadoras como as professoras da UFOP que eles estão estudando o tema para que a gente recebendo essas diversas informações a gente possa tomar melhores decisões eu acho que isso é algo que o ministério público o estado brasileiro tem que fazer cada vez mais e mais decidir cada vez mais de uma forma participativa de uma forma coletiva trazendo todas essas informações a gente sabe que há uma preocupação especial nas barragens em Minas Gerais elas foram construídas segundo parâmetros de uma época em que não havia mudança climática pelo menos não se conhecia também os parâmetros atuais de segurança contidos em regramentos por exemplo da agência de mineração às vezes não levam em conta essas mudanças que ocorrem dia a dia então isso põe dificuldades porque enquanto ministério público nós estamos muitas vezes limitados e amarrados pela regulamentação há muito o que nós podemos fazer a despeito da regulamentação nós podemos melhorar e eu acho que devemos melhorar mas há também algumas coisas que dependem de um avanço de legislação de regulamentos e eu aproveito então essa oportunidade para além de colocar o ministério público à disposição presidente para qualquer questão para a discussão para a gente poder avançar qualquer debate e melhoria nesse acompanhamento de segurança para trazer duas sugestões eu acho que dois pontos que eu penso que podem ser incorporados ao debate às vezes na Assembleia Legislativa na ANM no Congresso Nacional um dele é a segurança de pilhas então nós não temos atualmente um regramento específico da ANM sobre segurança de pilhas embora a gente tenha tido dois eventos aqui em Minas Gerais um foi o galgamento do DIC Lisa da Valorec perto da BR-040 que foi causado pelo escorregamento da pilha de Estera Cachoeirinha o outro do ano passado a deputada Bia até acompanhou com muita atenção que foi em Santa Rita Durão o pânico causado na cidade por conta da instabilidade da pilha de estéreo da mina de fábrica nova da Vale e tem uma barragem um pequeno DIC embaixo achuzante enfim então eu acho que é importante aliás Sandoval também lá de Congonhas está aí também discutindo a instalação de uma pilha duas pilhas macacos também enfim então eu acho assim que seria importante eu acho ter uma regra específica de segurança de pilhas já que inclusive essa parece ser a tendência para atividade minerária no futuro já que as barragens se tornaram desinteressantes para as mineradoras por conta da quantidade de salvaguardas e de medidas de segurança que são exigidas e por conta muitas vezes da pressão da comunidade da sociedade civil que não aceita mais a construção de uma barragem no empreendimento minerário e outro ponto que eu acho interessante de refletir seria a instituição da calção ambiental então a Assembleia Legislativa de Minas Gerais saiu muito na frente o Congresso Nacional infelizmente ainda não trouxe isso como medida de utilização federal mas a Lei de Mar de Lama nunca mais quando ela trouxe a calção para as barragens de mineração mas eu acho que se poderia discutir a viabilidade dessa medida para todas as estruturas do complexo minerário a gente tem uma situação em que às vezes se exige da mineradora que faça o fechamento da mina no momento em que a mina já não gera dinheiro mais no momento em que já se exauriu a retirada do minério isso com certeza causa insegurança e dúvida em muitas pessoas se será efetivamente a mina fechada serão as pilhas colocadas em uma situação de segurança será que as barragens serão bem cuidadas e eu acho que a calção ambiental ela tem essa natureza de acautelar a sociedade de que haverá dinheiro efetivo para realizar essa modificação e tem outra função também eu acredito que ajuda a própria empresa porque ela por exemplo se você imaginar que uma calção ambiental parcelada ao longo da vida útil do empreendimento minerário permitiria a empresa se apropriar dessa despesa enquanto a sua declaração do imposto de renda então talvez até no planejamento fiscal da empresa haja aí uma vantagem para o empreendimento econômico enfim são duas sugestões que eu deixo aqui para reflexão e no mais estou à disposição do Ministério Público Federal para a Assembleia Legislativa para os deputados para o MAB sociedade civil o FOPE também o governo de Minas Gerais com a FEAM e com a defesa civil e dizer que sim acho que em resumo é isso eu acho que temos que fazer melhor e esse é o espírito que eu acho que o Ministério Público Federal deve ter e o que eu devo se possível tentar implementar junto com meus colegas obrigado muito obrigado doutor Ângelo Giardini pelas manifestações e sugestões importantes acho que realmente a gente já tem tratado esse tema da calção aqui e essa forma de calção também foi interessante a sugestão agradecendo também que estão nos acompanhando os atingidos de Itatiaio Sul Barão de Rocais Macacos que estão acompanhando que infelizmente não puderam estar presente mas estão acompanhando de forma remota eu vou passar a palavra agora ao Coronel PM Carlos Frederico chefe do Gabinete Militar do Governador chefe da Defesa Civil do Estado que vem acompanhando esses esses anos temos várias enchentes que a gente ocorre aqui em Minas Gerais já com as chuvas região de Omanhoaçu sempre tendo enchentes em Belo Horizonte também da mesma forma em algumas outras regiões esteve lá no Rio Grande do Sul vendo aquela situação que a gente já teve informação de pessoas do Rio Grande do Sul que o que a gente vê na televisão é o mínimo do que a gente tem as pessoas que estão lá estão acompanhando então tem a palavra Coronel PM Carlos Frederico deputado Tito Torres deputada Bela Gonçalves deputado Beatriz Serqueira gostaria na pessoa de vossas excelentes de cumprimentar as demais autoridades os representantes da sociedade aqui presentes meus colegas das demais secretarias do Estado bom secretário deputado desculpa acho que primeiro a gente precisa eu vou fazer uma contextualização no enfoco da defesa civil da sua responsabilidade até em respeito aos demais órgãos que estão aqui gostaria de antes de mais nada de parabenizar parabenizar pelo debate pela discussão eu acho que todos nós que estamos buscando soluções elas são feitas através de debate debate logicamente a gente tem construções diversas pensamentos diversos inclusive nas diferenças é que a gente consegue chegar em soluções viáveis então fica aqui o meu respeito pelo posicionamento daqueles que já se manifestaram e a minha abordagem ela vai ser uma abordagem técnica e realista bom a defesa civil ela ela cuida da parte da gestão do risco e da gestão do desastre voltado para a proteção das pessoas ou seja ela age tanto na parte preventiva quanto na parte de resposta ou seja após desastres o tema eventos climáticos severos nós estamos falando desse tema que ele quando nós falamos de eventos severos é preciso entender que eles já aconteceram no passado acredito eu que quando nós estamos falando de mudança climática nós estamos falando do tempo de recorrência desses eventos severos e logicamente da sua intensidade bom é uma outra questão que eu gosto de chamar a atenção é que quando a gente fala de evento climático nós associamos muito a chuva a chuva por si só ela não mata o que causa dano humano e dano material é uma associação de outros fatores por exemplo uma chuva que acontece em alto mar ela não mata quais são os outros fatores vulnerabilidade e aí eu vou usar como metodologia aqui didática só para exemplificar o que eu quero dizer se eu tenho uma chuva numa rua sujeita a inundação eu tenho uma vulnerabilidade ali qual que é o outro fator é a exposição aquela situação ela só vai gerar um risco se houver uma exposição de uma vida naquele local então chuva não mata ok e logicamente ela precisa de estar associada a dois outros fatores vulnerabilidade e logicamente a exposição e por que eu estou fazendo esse esse comentário essa pequena introdução aqui é porque como nós estamos buscando soluções é preciso entender como nós chegamos aqui porque os eventos severos estão acontecendo talvez numa recorrência e numa intensidade maior será que isso aconteceu agora será que é uma realidade do hoje hoje nós estamos sofrendo a consequência acho que todos nós concordamos nesse aspecto enquanto sociedade e todos nós fazemos parte dela cada um aqui é um cidadão dessa sociedade se nós formos estudarmos como chegamos até aqui todos nós somos responsáveis por estarmos aqui hoje enquanto cidadão ao longo do tempo como o doutor Lucas comentou áreas que de risco foram permitidas que fossem ocupadas logicamente isso interfere nas bacias hidrográficas a gente tem a situação do relevo é eu gostaria de dentro desse contexto ainda é como o deputado Tito mencionou nós tivemos no Rio Grande do Sul eu comandei a primeira equipe da defesa civil que foi para lá minha equipe ainda continua lá então quem apoio e de fato você vê o rastro de destruição deixado pelo evento o sofrimento das pessoas toda a consequência daquela situação realmente é impactante lembra um cenário de guerra mas eu também senhores e senhoras estive nos locais nos eventos que vitimaram também pessoas em Minas Gerais tá e logicamente guardadas devidas proporções qualquer vida importa nós temos dados aqui por exemplo é só a título de demonstração no período chuvoso de 2022 2023 eu estou falando da minha gestão enquanto defesa civil nós tivemos 22 mortos 12.923 desalojados 2.241 desabrigados no último período chuvoso 2023 2024 esse número ele foi reduzido para de 22 para 6 mortos de 12 mil desalojados para 2.800 e de 2.241 pessoas desabrigadas para 399 nesse último período aí vocês podem me perguntar assim é motivo para comemorar para mim não só indica que nós estamos no caminho certo mas 6 vidas ainda se perderam e dentro dessa perspectiva senhores como inclusive nós estamos falando de Rio Grande do Sul mas estar no local só reforça a minha percepção e o meu sentimento de que o desastre ele acontece no município nós temos municípios no Rio Grande do Sul que sofreram pouco ou quase nada desses eventos e tivemos como eu vi cidades do Rio Grande do Sul que foram totalmente desvastadas então o evento ele acontece no município partindo desse pressuposto algumas ações que a defesa civil acredita que sejam as mais coerentes e é um trabalho a longo prazo visando prevenção é capacitar os municípios é preparar é apoiar o município para que ele possa enfrentar justamente as consequências desses eventos climáticos dito isso nós é a título de exemplo aqui como ações efetivas distribuímos mais de 500 veículos quatro rodas equipados com notebook é um kit básico porque nós entendemos o seguinte para o município se preparar para atuar na gestão do risco e na gestão do desastre ele precisa pelo menos conhecer quais são seus riscos isso se faz indo a campo então nós equipamos esses municípios mais de 500 municípios com viatura quatro rodas com notebook para que eles pudessem fazer esse trabalho uma outra perspectiva também fizemos seminários e desenvolvemos em parceria com o Eng o curso de formação de coordenadores municipais é um curso de extensão nós estamos na segunda turma para capacitar os coordenadores municipais a trabalharem a atuarem na temática na área de atuação nas ações que envolvem o ciclo de atuação da defesa civil bom então esses são alguns exemplos nós teríamos outro aqui mas para não me delongar como nós falamos de uma situação realista não é oficial é um dado que eu li num estudo nesse estudo estima-se o pesquisador estima que nós tenhamos 3 milhões de brasileiros morando em área de risco é um déficit que precisa ser solucionado famílias como nós iremos solucionar isso aí e aí eu volto lá atrás é a mesma perspectiva de como nós chegamos aqui então sim o debate ele é importante o debate ele é ele é salutar nesse momento e tem um documento que nós precisamos incentivar os municípios a terem que é o plano de contingência o plano de contingência do município obriga o município a conhecer os seus riscos e a partir desse risco ele fazer um planejamento para atuar em cenários de eventos como eventos severos ou qualquer outra situação que o município esteja sujeito nós estamos falando mais especificamente de chuva mas não podemos esquecer também que Minas Gerais é um retrato do Brasil e sofre também com estiagem às vezes o problema do município não é chuva e é a estiagem nesse sentido nós temos ações de respostas dentro da defesa civil nós fazemos distribuição de água potável para municípios atingidos em situação de emergência dentro da situação da estiagem os municípios atingidos principalmente daqueles decorrentes de chuva ou estiagem também nós distribuímos cestas básicas distribuímos kit dormitório kit de higiene pessoal que nós chamamos de ajuda humanitária que são kits de necessidade básica para atender aquela família aquelas pessoas afetadas por um determinado desastre cabe ressaltar que a forma de comunicação da defesa civil com a União para fins de captação de recurso é através de um sistema que chama S2ID nesse sistema hoje nós só conseguimos captar recurso para a resposta então além dessa ajuda humanitária que eu consigo recurso para poder adquirir todos esses itens que compõem a ajuda humanitária existe também a possibilidade de fazer um plano de trabalho que nada mais é daquelas para reparação em termos muito mais voltado a obras estruturantes é a fausto asfalto desculpe ponte que foi levada pela chuva então é nesse cenário que o município ele consegue recurso nós não temos lá o campo para trabalhar com a parte de prevenção que seria uma coisa a ser debatida nós também temos essa oportunidade nesse sistema no S2ID que é a forma de comunicação dos estados e do município com a União para captar esse recurso que nós tivemos também tivéssemos também a oportunidade de captar esse recurso para obras de prevenção então deixo aqui também para os nobres deputados essa sugestão para que nós possamos fortalecer estive em Brasília no mês passado e uma das sugestões nossas foi nesse sentido o deputado Gilson Daniel nos atendeu e colocamos a importância disso aí e por fim eu queria finalizar que nós não somos um país que estamos socializados com a cultura do risco isso é extremamente importante por que eu estou falando isso aqui é porque um dos projetos da defesa civil é justamente de levar a cultura do risco para as escolas esse ano nós vamos atender como um piloto três escolas levando justamente atividades de defesa civil para que a gente possa socializar o nosso público infanto-juvenil com a cultura do risco é interessante por que eu digo isso aí é uma análise técnica em termos de números se nós pegarmos os óbitos do período chuvoso e eu vou falar de Minas Gerais dos últimos anos e estudarmos por que esses óbitos aconteceram eu posso afirmar para os senhores e para as senhoras que 90% deles a pessoa se colocou numa situação de risco me permitam que não falar nome e não citar a cidade mas falar de um caso específico para exemplificar uma família ela foi vítima dessa situação porque ela estava num local seguro havia uma área inundada com correnteza o condutor desse veículo que ignorou essa situação adentrou a área de risco e o carro foi levado o condutor conseguiu sair mas o restante da família três pessoas esposas e filhos faleceram em situação em decorrência dessa situação então outro projeto uma outra questão que nós precisamos construir também na nossa sociedade é levar o conhecimento quando nós falamos da emissão de alerta que é na verdade a informação que nós levamos para a sociedade para que a sociedade ela possa se preparar e adotar medidas autoprotetivas diante daquele cenário ela precisa entender o que é aquilo ali ela precisa confiar que aquele alerta que está chegando para ela ele é verdadeiro ele é assertivo e que ela precisa adotar um comportamento de salvaguarda se ela se encontrar num local de risco então por isso que eu reforço também uma outra uma outra abordagem porque muitas das vezes nós vamos discutir obras estruturantes mas educação e principalmente na área da cultura do risco é extremamente importante nós precisamos socializar nós precisamos conscientizar a nossa sociedade do quanto ela inclusive pode impactar no risco de onde ela se encontra vai desde eu jogar um lixo ali na rua vai desde as ações que logicamente nos levaram até aqui a ter esses efeitos e ter que conviver com esses efeitos das mudanças climáticas então essa é a minha colaboração e só para como o tema barragem foi abordado aqui eu queria salientar que especificamente em relação à defesa civil cabe a essa instituição fazer a análise no que se refere à parte dos sistemas de alarme e alerta que compõem a ZAS e validar esse sistema validar o exercício simulado e também cabe a nós aprovar o plano de abastecimento de água emergencial se logicamente eventualmente um desastre relacionado à barragem acontecer obrigado deputado muito obrigado coronel Carlos Frederico vou passar a palavra para a deputada Beatriz que eu acho que tem alguns questionamentos sim coronel eu queria saber se o senhor tem uma avaliação se hoje a estrutura da defesa civil nos municípios é uma estrutura adequada eu vou fazer as perguntas todas pode ser se hoje é a estrutura da defesa civil nos municípios o senhor abordou aí dos carros que foram enviados dessas questões mas hoje a estrutura que os municípios tem de defesa civil ela é adequada a gente tem algum parâmetro que nos diga se é adequado ou não a segundo questionamento é se no caso da defesa civil estadual nós temos algum déficit e eu vou contextualizar a minha pergunta a gente fez uma pesquisa antes eu fiz uma pesquisa da defesa civil e do corpo de bombeiros no caso do corpo de bombeiros tem uma legislação estadual que estabelece o número de profissionais e pelo número de profissionais então nós sabemos que faltam em Minas Gerais hoje quase 2 mil bombeiros esse é o déficit quase 25% de bombeiros no nosso estado é déficit no corpo de bombeiros tem déficit nas outras áreas da segurança pública também mas vou ficar na questão do corpo de bombeiros mas na defesa civil o que nós conseguimos foi um levantamento que ele é do ministério é o site do ministério da integração e desenvolvimento regional tem um relatório sobre a defesa civil aí é um relatório ele é um relatório nacional e tem uma série de questões então por exemplo em relação aos recursos materiais cerca de metade das defesas civis respondentes não possuem viaturas 51% esse é um relatório são dados da região sudeste nem tão pouco celular com acesso à internet 54% os desafios também se referem a outros aspectos como falta de telefone fixo exclusivo para a defesa civil 57% não possuem e rádio comunicador 78% não possuem também é importante destacar que apenas 61% afirmaram ter computador em boas ou ótimas condições sobre recursos financeiros 34% das defesas civis respondentes porque foi a própria defesa civil que respondeu então 25% dos respondentes informaram que a origem dos recursos é o tesouro municipal e 15% como repasse de outras secretarias ao passo que 9% das defesas civis obtém recursos via emenda parlamentar 24% das defesas civis responderam não dispor de orçamento próprio quanto questionadas sobre qual maior desafio relacionado à estrutura 24% das defesas civis municipais elegeram a falta de recursos financeiros outras dificuldades relatadas para realizar o trabalho na defesa civil foram falta de recursos humanos 22% de equipamentos 20% e de reconhecimento da carreira da defesa civil 11% então essa questão da estrutura da defesa civil é algo importante que nós ao fazermos o debate como antecedência mês que vem as diretrizes de orçamento aqui para a Assembleia no final do ano o orçamento então é do lugar que nós enquanto legislativo podemos atuar e caso o senhor não tenha nesse momento especificamente também seria importante talvez solicitar por meio de requerimento ou diretamente um levantamento dos investimentos necessários porque eu estou aqui com um levantamento que é do próprio governo do estado é das redes de comunicação do governo do estado então são dados do governo de que 5,5 milhões de mineiros vivem em cidades onde a vulnerabilidade para os impactos das mudanças climáticas varia de moderada a alta nós estamos falando de 52% dos municípios mineiros estão sensíveis a esses impactos ou seja nós já temos um levantamento quando a sociedade civil for falar vai chegar esse momento essa audiência ela está ela está longa gente mas é um longa necessário nós não queremos chegar em nenhum outro momento com a hashtag eu avisei eu te disse ou nós questionamos então são dados do próprio governo a sociedade civil vai ter dados inclusive muito mais robustos mas estou partindo dos dados do governo o governo já afirma que 52% dos municípios mineiros já estão no mapa sensíveis aos impactos de vulnerabilidade climática então por isso que eu perguntaria não só da estrutura da defesa civil do estado mas das defesas civis dos municípios porque como já tem um diagnóstico aqui feito por vários convidados como é difícil discutir essa essa cultura do risco da prevenção de pensar orçamento de pensar rúbrica no orçamento então nós precisamos enfrentar essa cultura com debates de conteúdo e diagnósticos como esses que estamos fazendo aqui estamos no lugar adequado que é onde aprova a diretriz de orçamento e onde depois vai aprovar o orçamento as minhas perguntas então são duas resumindo se nós temos se o senhor teria a estrutura um balanço de qual seria a estrutura necessária da defesa civil nos municípios se ela está adequada e se nós teríamos um balanço de que hoje há um déficit em relação a pessoal em relação a defesa civil do estado vou antes de passar a palavra coronel acho que a deputada Bela também quer fazer algum questionamento não sim na verdade eu ia só complementar aqui o questionamento da deputada Beatriz porque de fato me parece que a defesa civil do estado de Minas Gerais em especial dos municípios ela já está sucateada para lidar com esse cenário como esses dados aí mostraram e só queria dizer que os kits que foram mencionados pela defesa civil eles provém de um recurso da Vale um termo de ajuste de conduta de 96 milhões um valor que eu considero baixo que foi dado também a defesa civil para entregarem os kits para os municípios então também não foi uma dotação orçamentária a mais do governo de Minas Gerais foi um recurso que veio do crime do crime da Vale na cidade de Brumadinho e qual seria a dotação orçamentária específica porque a gente vive aqui ciclos de leis orçamentárias eu acho que uma boa iniciativa deputado seria a gente olhar mais detidamente para o orçamento da defesa civil no sentido de preparar as nossas cidades e a segunda questão coronel eu não podia deixar de destacar o senhor coloca que grande parte das mortes acontecem porque as pessoas se colocam em situação de risco eu venho da luta da moradia e eu tenho plena consciência de que ninguém mora numa área de risco exatamente porque deseja são muitas vezes a ausência de outros locais adequados que fazem as pessoas estarem em áreas de risco seja porque chegou uma mineradora construiu uma barragem chegou um agricultor fez uma barragem de água ou a situação das nossas cidades que empurram as pessoas para margens dos rios para as encostas e aí eu lembro na chuva de 2020 da situação da Estela e dos seus filhos Estela morreu no Jardim Alvorada também dentro da sua casa após ter sido alertada pela defesa civil do município ela foi alertada que poderia haver um desabamento e retirada da sua casa mas ao ser retirada da sua casa não foi apontado para ela um local seguro para ficar ela não recebeu nenhum kit emergencial com cobertor roupas ou qualquer outra coisa e voltou na sua residência para buscar os itens básicos para conseguir estar com seus filhos fora no momento em que ela entrou na sua casa a Estela e seus dois filhos foram soterrados o senhor deve lembrar desse caso um caso muito triste que eu acompanhei também no Jardim Alvorada isso é para dizer que quando acontecem esses eventos climáticos extremos a gente vê as mulheres as crianças as famílias sendo alocadas em ginásios sendo alocadas em quadras de futebol em escolas de uma forma completamente desordenada sendo que as prefeituras não se preparam para isso quase nenhum município tem um abrigo específico para atingidos refugiados climáticos o único que existe por exemplo em Belo Horizonte é o Granja de Freitas que nunca tem vaga que está sucateado cheio de mato sendo destruído e quase interditado pelo Ministério Público eu estive lá semana passada sexta-feira inclusive então quais outras medidas a defesa civil pode fazer para que as cidades os municípios se preparem para esses eventos extremos me parece que as coisas não vão muito bem tem a palavra o coronel deputado me permita começar respondendo a senhora porque a senhora está 100% certa só vou explicar a minha colocação eu falei que 90% dos casos estavam me referindo ao período chuvoso estavam falando das pessoas que estavam em situação segura e se colocaram eventualmente numa situação de risco e aí no aspecto a senhora falou que elas já moram numa área de risco a senhora está 100% certa então é só para explicar aqui diferenciar o posicionamento bom sobre a estrutura das defesas civis municipais nós temos 853 municípios como todos nós temos conhecimento e logicamente municípios com tamanhos e capacidades financeiras também diferentes nós temos sim municípios muito bem estruturados inclusive que funcionam com a defesa civil totalmente independente de qualquer outro órgão apoiando que tem veículo que tem profissionais qualificados capacitados para atuarem na defesa civil tem equipamentos inclusive de monitoramento mas nós também temos municípios que não tem essa estrutura e esse foi justamente o primeiro a primeira intenção é prover esses municípios que não tem essa estrutura com o básico que são logicamente um equipamento pelo menos um veículo um notebook para que eles pudessem realizar os seus trabalhos e logicamente aí a gente faz um trabalho de incentivo e de fomentação dentro dos municípios das melhorias relacionadas às defesas civis municipais tanto da parte de recursos humanos quanto da parte também de recursos logísticos dentro da defesa civil estadual nós melhoramos muito o nosso efetivo e eu digo que muito mais do que nós temos quantidade é importante nós termos qualidade nessa última gestão nós conseguimos a contratação de duas pedagogas que estão trabalhando na escola da defesa civil nesse projeto de educação da cultura do risco hoje nós temos engenheiro geólogo estamos contratando mais dois profissionais dessa área da engenharia e geólogo para compor o nosso time com parte também de um recurso ainda decorrente de acordo com a Vale nós estamos adquirindo mais viaturas mais equipamentos para melhorar a estrutura quero fazer um agradecimento aqui especial ao doutor Carlos Eduardo do Caoma que está destinando 12 milhões e meio decorrente de um de parte de um acordo proveniente de um TAC num projeto que a defesa civil apresentou esse projeto é a construção de um centro de monitoramento nós estamos em fase final de ajuste para que nós possamos fazer a divulgação oficial mas qual vai ser a contribuição desse centro hoje nós temos várias informações espalhadas em vários órgãos que são de risco geológico risco hidrológico meteorologia qual que é o projeto o projeto é trazer todas essas informações para um único centro a empresa que nós estamos contratando ela vai desenvolver um sistema para que ela possa através de inteligência artificial eu não sou muito técnico mas eu vou na verdade o que o produto vai entregar é a associação de todas essas informações inclusive levando em consideração os dados históricos e nós teremos ainda assim profissionais capacitados na parte de hidrologia de metrologia e de geologia para fazerem ainda uma análise humana técnica daquelas informações para que nós possamos primeiro entregar alertas mais assertivos e mais antecipativos a previsão agora na próxima semana é nós finalizarmos o ajuste do projeto e para já na próxima semana fazermos o anúncio oficial e segundo o doutor Carlos Eduardo só a liberação do recurso para a gente já iniciar a contratação dos serviços para montagem desse centro nossa expectativa é que depois de quatro meses ele já comece não plenamente a estar entregando 100% dos resultados mas já fazendo alguma entrega e ainda nós vamos é todas essas informações do centro elas vão estar disponibilizadas no site para que nós possamos utilizar também das faculdades dos estudiosos para que eles possam contribuir também com pesquisas com conhecimento nessa área enfim então é basicamente o centro ele vai disponibilizar vários outros serviços mas é para a gente ser mais sintético dessa forma então nós estamos com uma estrutura entendo eu em termos de estado sim satisfatória as municipais elas ainda sim nós temos alguns débitos só para a senhora entender nós temos dentro do nosso sistema da defesa civil nós temos o cadastro de todos os agentes municipais de defesa civil hoje nós temos salvo engano eu posso estar errando aqui por um ou dois mas é 20 municípios que não tem nenhum representando a defesa civil mas eu asseguro para a senhora a defesa civil hoje ela está dividida em 18 regiões nessas 18 regiões do estado nós temos representantes da defesa civil e eu asseguro que os 853 municípios do estado já foram visitados pelo menos uma vez por esses representantes nossos regionais e a primeira e eles trabalham com metas que saem daqui da defesa civil central a primeira meta que eles tinham fomentar a criação da defesa civil municipal e isso é insistentemente nós estamos trabalhando com esses 20 municípios insistentemente para que nós tenhamos pelo menos um profissional para que ele possa responder pela defesa civil uma outra questão que a senhora abordou que eu acho que é importante também mencionar porque foi debatido e foi levado um pleito nosso em Brasília que é na verdade a regularização da atividade do agente da defesa civil isso é de fundamental importância porque uma realidade também que nós temos no município é que alguns cargos eles são ocupados de forma política e não são ocupados por pessoas técnicas capacitadas e muitas das vezes logicamente na troca de prefeitos se perde um trabalho de continuidade e eu estou sendo realista aqui nós precisamos pensar nessa estruturação para que a gente tenha continuidade no serviço de proteção às pessoas no que se refere à temática defesa civil então esses são acredito que são os pontos que foram abordados pelas senhoras e fico aberto a prestar mais esclarecimentos se necessário tem a palavra deputada Beatriz eu estou com a missão de fazer uma proposta difícil mas eu vou fazê-la porque daqui a pouco a gente vai começar os nossos próximos convidados vão ficar pressionados pelo tempo de uma audiência que varou o período do almoço e podem querer ser pressionados a diminuir a fala fazer uma fala mais sintética porque já avançou o horário e isso nos prejudicaria muito no debate então eu cochichando aqui com o presidente da comissão eu cheguei a sugerir a ele que se nós suspendêssemos o trabalho por 20 minutos para comer alguma coisa para que a gente possa continuar com a audiência nas condições que ela precisa o governo vai apresentar propostas nós vamos questionar eu não vou deixar de questionar porque eu estou com fome não vou deixar de fazer meu trabalho como deputada porque eu estou com fome mas se eu puder fazer o trabalho garantido a segurança alimentar de todas as pessoas que estão aqui eu acho que produziríamos mais essa audiência está muito aguardada pela sociedade mineira vi pela grande repercussão na mídia que teve eu queria sugerir uma suspensão de 20 minutos aqui do lado tem lanchonete cada um consegue comer e retornar em 20 minutos para dar sequência 20 minutos é a fala de uma pessoa aqui é a minha sugestão presidente sim senhora você fez a sugestão eu sei que até tem membro do estado que tem outros compromissos outro horário mas eu até justificar o Diogo até tinha me falado que ele tem um horário mas se a gente puder Diogo caso não dê tempo da sua apresentação que o outro possa fazer ou disponibilizar para a comissão a apresentação sei que o Marcelo está aí à nossa disposição o Roberto também está aí nos acompanhando para que a gente possa ter essa pausa importante já agradecendo acho que era 14 horas para que a gente possa também ter mais tempo de ouvir a sociedade e já agradecendo as palavras do coronel Frederico e dizer que todos nós somos unânimes pela atuação da defesa civil de Minas Gerais corpo de bombeiro de Minas Gerais que realmente presta um grande serviço a Minas Gerais e que todos nós somos unânimes em defender maior investimento tanto na defesa civil corpo de bombeiro para que a gente possa buscar junto ao governo federal também para que a gente possa ter essas rúbricas de prevenção para a gente buscar maiores investimentos a sua fala nesse sentido de regulamentação da carreira da defesa civil é importante para que justamente isso não ocorra teremos eleições municipais esse ano entra prefeito sai prefeito muda a defesa civil se some os documentos se perde todo um trabalho realizado por uma administração e não há prosseguimentos a gente acaba perdendo as áreas de risco e infelizmente vem ocorrendo vários desastres em Ouro Preto em especial como foi colocado pelo promotor federal que todo ano de chuva a gente está perdendo o patrimônio histórico de Ouro Preto então a gente precisa realmente ter uma prevenção ter uma atenção e um cuidado especial da defesa civil estadual para que esteja junto à defesa civil municipal fazendo realmente essas intervenções importantes então atendendo ao pedido da deputada Beatriz a gente vai suspender por 20 minutos e a gente retoma e antes de suspender eu já prorrogo por mais duas horas essa audiência pública porque no decorrer dessa suspensão a gente encerraria então fica estendido por mais duas horas essa audiência e no momento estão suspensos nossos trabalhos agradecer aqui mais uma vez o coronel M. Frederico e cedeu até a oportunidade de outros membros convidados de sentarem juntamente a mesa conosco e eu vou convidar para fazer parte com a gente aqui o Roberto Júnior Gomes que é diretor de gestão de barragens recuperação de área de mineração fazer parte aqui conosco chamar também o Jocely também que é Jocely me desculpa para que faça parte aqui conosco também a bandeira pode ficar aí porque aí ela fica visível que na frente a gente não pode colocar é já tem um tempo é proibido você sabe que alguém queira colocar uma bandeira Brasil paralelo aqui deixar convidar também o Marcelo diretor-presidente do IGAM fazer parte aqui também da mesa e o Júlio Grilo fazer parte com a gente aqui na mesa também e aí nesse momento eu vou passar a palavra para o Roberto Júnior Gomes que é diretor de gestão de barragens retomando a nossa audiência que nós estamos discutindo a crise climática que a gente vive em Minas Gerais e no Brasil e lembrando a todos que no último dia 14 de março nós fizemos aqui a abertura do seminário de crise climática em Minas Gerais antes mesmo dessa tragédia do Rio Grande do Sul e ficou definido que a gente terá agendas e encontros regionais a partir agora do dia 20 de maio será em Araçuaí dia 27 de maio em Itajubá dia 7 de junho em Juiz de Fora dia 10 de junho em Governador Valadares dia 14 de junho em Montes Claros dia 17 de junho em Uberlândia dia 21 de junho em Unaí em agosto o seminário técnico se encerra aqui em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa então as inscrições programação completa está no portal da Assembleia Legislativa isso é uma iniciativa da Assembleia Legislativa sob o comando do nosso presidente Itadeu Martins Leite que preocupado com a seca no norte de Minas com as chuvas extremas que a gente tem ocorrido nos últimos anos em Minas Gerais que nós buscamos fazer realmente esse seminário ouvindo todas as regiões do nosso estado e para dematermos aqui e essa audiência pública vem juntamente com esse seminário discutir as chuvas extremas né a seca também que ocorre no nosso estado então por isso mais uma vez parabenizando a deputada Beatriz Serqueira pelo requerimento e o debate público também que a gente vai fazer na comissão de meio ambiente então para protegermos o cerrado então a deputada Beatriz é bem atuante ela e a Bela que realmente pautam bastante a comissão de meio ambiente que realmente é fundamental e como foi colocado pelos amigos do Rio Grande do Sul nós temos que pensar na prevenção porque hoje os eventos extremos estão acontecendo são a realidade no Brasil e no mundo inteiro que a gente tem que prevenir e não só flexibilizarmos as legislações e como foi colocado muito bem pelo deputado Jefferson que às vezes as pessoas acham que estão ganhando ali né eu vou produzir mais eu vou poder crescer o meu negócio mas hoje estão vendo que a flexibilização paralisou todos os negócios possíveis no Rio Grande do Sul então nós temos que pensar de forma coletiva para que todos sejam beneficiados e não prejudique nosso meio ambiente e a nossa vida então eu passo a palavra agora o Roberto tem a palavra boa tarde a todos inicio a minha fala agradecendo e cumprimentando o presidente da mesa e as deputadas aqui presentes aos colegas do estado aos representantes da sociedade civil complexa essa discussão sobre mudanças climáticas porque a gente sente o efeito e discutir ela direto no meio ambiente mas a gente acaba afetando todas as atividades do estado em várias pastas possíveis e é peculiar porque quando a gente trata temáticas tão complexas assim é muito difícil é muito difícil só ter a resposta então diálogos de construção entre as diversas atividades e formas de lidar com o problema ela é muito positiva nesse sentido eu tenho acompanhado essas discussões até profissionalmente eu sou engenheiro agrônomo de formação então mudanças climáticas interfere bastante na discussão da agricultura na discussão de saneamento básico como é que a gente vai fazer para sobreviver frente a essa imprevisibilidade que a gente está vivendo porque a realidade é relativamente essa a gente vê o comportamento de mudança mas a gente não consegue nem saber como será o amanhã de fato em relação a esse comportamento especificamente eu acho que na questão das mudanças climáticas como um todo eu vou deixar até o diretor Marcelo introduzir as atividades do estado o que tem sido feito tem uma subsecretaria específica trabalhando nesse tema que é o Diogo que talvez volte aqui para para a mesa ele teve um compromisso talvez ele regresse se ele tiver tempo mas especificamente sobre a temática de barragens eu tenho uma visualização dessa perspectiva de complexidade que precisa ser tratada no tema porque quando a gente está falando da dimensionamento de uma estrutura de uma barragem o que uma barragem representa o que a gente está discutindo é risco a forma que a gente vai lidar com risco acho que o coronel Frederico foi bastante assertivo na fala dele quando a gente fala que a gente tem que ter consciência do risco para a gente poder tratar ele até saber o que é um risco aceitável e o que não é então quando a gente tem os dimensionamentos por exemplo de uma estrutura de barragem de montante ou até mesmo nas barragens de água quando a gente está falando das estruturas extravasoras dela a gente sempre olha na hidrologia para o passado a gente pega dados históricos faz a estatística desses dados para a gente poder pegar o que é a pluviosidade e transformar em uma possível vazão que aquela estrutura vai desenvolver esses dados de pluviosidade geralmente são dados que a gente não tem ele muito bem sistematizado então acaba a gente tendo uma dificuldade histórica para a gente poder fazer esses cálculos mas o fato é que quando a gente está falando de chuva e quando a gente está falando de PMP a gente está falando de uma estatística quando a gente está falando de vazão de projeto a gente está convertendo isso considerando inclusive as características das bacias o que está naquele solo do entorno como é o comportamento daquele curso hídrico então não existe num primeiro momento acho importante esclarecer isso uma correlação direta entre pluviosidade e dimensionamento da estrutura extravasora a gente tem por princípios da engenharia a ideia de que toda estrutura ela precisa ter fatores de segurança na sua construção então toda vez que a gente está ali definindo o projeto de uma estrutura a gente sempre coloca o que a gente chama de um alfa é muito comum aparecer um alfa na engenharia que seria esse limite que a gente coloca como segurança para garantir que aquela obra sustenta por exemplo num prédio se ele tem que aturar 100 quilos geralmente a gente coloca 115 120 num cálculo de engenharia para garantir ali uma certa variância do que a gente está observando é fato que a gente está tendo um comportamento hidrológico que demanda atenção a gente demanda atenção a gente demanda ter capacidade de resposta muito bem também colocado pelo coronel Frederico para a gente poder atuar antes que a gente tenha algum outro desastre assolando o nosso estado e a linha que a gente tem desenvolvido na Secretaria de Meio Ambiente por orientação da secretária Marília é tentar melhorar a forma de fiscalização dessas estruturas melhorar e formar bases de dados que dê para a gente a certeza das tomadas de decisão que a gente está fazendo especialmente em relação a fiscalização e o acompanhamento dessas estruturas então desde quando a gente começa a ter essa discussão o Fórum São Francisco sempre trouxe isso muito forte no nome do João Grilo ele conversa muito com a gente sobre isso na secretaria a primeira atividade que a gente fez foi ter que atualizar os nossos termos de referência todo para que a gente tivesse primeiro informações para a tomada de decisão concisas e direcionadas para aquelas bacias observem que muitas das vezes quando a gente vai discutir pluviosidade a gente extrapola para o estado inteiro e aqui já foi colocado várias vezes que determinadas regiões estão passando por seca determinadas regiões estão passando por pluviosidades muito altas e em alguns casos quando a gente fala especialmente das barragens de água a gente vai ter que pensar na seca como tratar essa situação e por isso que dados primários para a gente tomar a decisão é muito importante então a primeira ação que a gente faz no estado é instituir o relatório de inspeção semestral que é um relatório que traz dados de segurança etc e tudo mais mas com um tópico específico pedindo que o empreendedor relate para a gente qual é a pluviosidade que está caindo naquela barragem para a gente começar a ter esse histórico de base de dados bem como que ele apresente como está sendo o comportamento da barragem dele ao longo do semestre porque ele traz esse relatório semestral para a gente nos meses de março e setembro então eu tenho sempre o diagnóstico do pré-chuva e do pós-chuva adicionalmente a gente determina para ele por meio desse relatório que ele me apresente quando é setembro a apresentação o plano de período chuvoso o que ele vai garantir o que ele vai fazer para garantir que essa estrutura consiga passar pelo processo de chuvas que se avizinham então por exemplo é muito comum ter aparatos de bombas guardadas para se precisar drenar a barragem acelerar e ajudar o processo da drenagem dela tem reconformações que são feitas são planejamentos que são desenvolvidos para garantir que essa estrutura tenha condições de passar pelo período chuvoso somando-se a isso a gente acaba tendo também já implementado instituído como rotina ordinária do estado o que a gente chama de operação preventiva conjunta de barragens isso não é um esforço exclusivo da Secretaria de Meio Ambiente a gente acaba contando com os colegas da SEDEC os bombeiros a Polícia de Meio Ambiente até mesmo os técnicos do Ministério Público por meio do NUCRI fazendo ali uma inspeção geral dessas estruturas tanto no período seco após o período chuvoso para saber como elas passaram pelo processo e antes também para a gente ver se ela tem ali alguma condição ou se exige da gente uma medida adicional para que aquele empreendedor garanta e essas medidas podem ser reduz o nível interno de água diminua a disposição na estrutura para a gente garantir que a gente passe pelos períodos chuvosos da melhor maneira possível ainda nesse interino do que que já foi feito a gente tem toda essa informação também transferida para o auditor independente que conforme definido pela lei 23.291 de 2019 chancelada criada e desenvolvida para essa casa por iniciativa popular a gente tem a obrigação desse processo ser feito para um auditor independente então pré-credenciado na FEA então esse auditor que hoje ele é um ator efetivo na gestão de barragem ao qual a gente tem forçado que ele tem uma capacidade e uma expertise técnica para trabalhar com essa gestão ele além de referendar toda essa informação que está sendo apresentada ao longo dos relatórios de inspeção semestral de ter acesso aos documentos técnicos da barragem ele também tem uma obrigação colocada para ele de avaliar o comportamento dessas estruturas frente aos comportamentos hidrológicos daquela bacia daquele local então hoje a gente começa a ter esse desenvolvimento de uma base de dados mantendo a ideia de segurança porque a gente está correndo atrás do prejuízo como bem colocado pelo coronel a gente está vivendo um histórico isso aqui já está essas barragens já estão implementadas os projetos já foram feitos então para que com a base de dados e com esse olhar mais apurado a gente consiga se caso houver uma necessidade de alteração de vertedouro de diminuição de freática interna que são termos técnicos relacionados a quantidade de água ali a gente poder tomar as medidas em tempo e modo isso é claro evidencia o que foi falado em relação ao risco a gente precisa ter diagnóstico que é isso tudo que a gente está sinalizando para vocês e também resposta rápida e a resposta rápida ela passa através de fiscalização e tecnologia a gente tem iniciativas também assim como o coronel de tentar construir salas de situação com informação mais bem detalhada para poder ter essa resposta mais de frente a própria secretaria tem usado as informações do ministério público por meio do SIGA então eu mesmo tenho acesso ao SIGA para saber quais são as informações que estão chegando daquelas barragens para que se a gente consiga ali ter a resposta a tempo e modo o posicionamento que a gente tem até pela secretaria ter uma uma subsecretaria de mudanças climáticas acompanhando essa discussão ao qual eu já falei ou o Diogo ou o diretor Marcelo vai falar é que existe uma mudança e a gente precisa ficar atento a ela para que a gente tome uma medida a tempo e modo para que a gente tenha caso esse comportamento continue se acelerando a gente consiga ali tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dessas estruturas Obrigado Obrigado Roberto eu vou passar a palavra à deputada Beatriz mas antes de passar só tentando dimensionar se ocorrer hoje as chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul naquela proporção de tempo numa dessas barragens vamos pôr forquilha 3 que há pouco tempo estava em risco e agora diminuiu um pouco o risco o que que ocorreria se existe como dimensionar não sei a deputada Bela falou que foi 900 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul em uma semana se conseguiria dimensionar o que que isso poderia ocorrer em citei essa barragem mas pode ser qualquer outra barragem igual citei Gongosuco em Barão que hoje já existe uma área que já está evacuada no município se poderia ocorrer o risco iminente de rompimento de alguma barragem deputado a pergunta a colocação é importante eu preciso frisar isso a gente a gente defende a gente caminha com essa ideia quando a gente fala do que a gente está instruindo para uma avaliação caso a caso para a gente conseguir dar até porque infiltração de bacia é diferente capacidade de concentração é diferente que são os outros termos que eu trouxe para vocês que faz a diferença no cálculo da estrutura extravasora e aí igual por exemplo quando a gente está chegando nesse cálculo do extravasor a gente define qual seria a intensidade crítica quando a gente está falando de 900 milímetros por uma semana se a gente faz a divisão por hora você consegue ver que por hora é um valor muito menor claro que você vai tendo um incremento de umidade de solo isso vai prejudicando o que a gente começa a discutir dentro da hidrologia que é uma das pautas mais complexas na gestão de barragem é qual seria o modo de falha que a gente está preocupado com uma barragem nesse caso por quê se a gente tem um prolongamento de questão úmida vamos por olha está chovendo muitos dias essa umidade está aumentando no solo a gente poderia ter problemas com o que a gente chama de falha crítica de piping como se o maciço ficasse úmido demais nesse caso específico que se interfere nessa discussão é a qualidade da construção porque se for muito bem compactado se tiver tecnologia de desenvolvimento a gente afastaria cada vez mais pensando num grande prolongamento de chuva e por isso que a avaliação casa a casa é importante nesse sentido quando a gente está falando na possibilidade de uma falha crítica de galgamento que é quando a água passa por cima do maciço a intensidade da chuva no momento faz muita diferença então por exemplo quando a gente está falando de 90 milímetros na semana desculpa 900 milímetros na semana se a gente fizer por hora por exemplo a gente vê que não é uma lâmina tão grande para passar para uma estrutura divertidora se ele estiver bem dimensionado claro que igual por exemplo quando eu falo isso no parâmetro de cálculo da vazão de projeto a gente considera a vazão crítica de projeto então por exemplo eu não sei te afirmar qual é a vazão crítica de projeto de forquilha 3 porque a gente está evoluindo nesses planejamentos todos e até para ter essa informação nitidamente clara por isso também que a gente tem que evoluir para que a gente esteja transparência para todo mundo ter essa informação clara mas a ideia é a vazão de projeto ela considera intensidade também intensidades muito menores em tempo quantidade de chuvas maiores mas intensidades menores então a expectativa é que a gente teria um comportamento que a falha de galgamento não seria uma grande preocupação a ser avaliada se os preceitos de engenharia forem devidamente seguidos e aí deputado friso sempre engenharia sempre tem risco e por isso que eu comecei a minha fala falando a gente tem que ter consciência do risco para que a gente trate ele a tempo e modo antes que aconteça algum desastre nesse sentido essa é a minha colocação nesse sentido e aí qualquer avaliação do tipo olha porquilha 3 se o superior eu acho o ideal a gente sentar em cima delas e demandar que o empreendedor faça e que a gente tenha essa informação da melhor maneira possível que é o que a gente tem buscado enquanto secretaria de meio ambiente obrigado Roberto passa a palavra a deputada Beatriz Serqueda são duas questões bom o senhor falou do relatório de inspeção semestral março e setembro nós estamos em maio então a gente tem um relatório de março que é acompanhado e com posicionamento da auditora independente o que o senhor poderia nos dizer desse relatório de março desse ano em que condições estão as barragens eu pergunto isso gente porque olha só outro dia mesmo acho que foi nesse ambiente que nós fizemos uma audiência com o pessoal de Santa Rita Durão Mariana em que eles conviveram com três anos com uma pilha lá era uma pilha de estéreo instável sem saber porque a mineradora lá nós estamos falando da Vale guardou para si o relatório a mineradora porque eu fiquei bem atenta a sua explicação foi muito didática nós partimos primeiro então das informações dos empreendedores então os empreendedores vão nos informar a Vale ficou com um relatório de instabilidade que varreria Santa Rita Durão do mapa de Minas Gerais por três anos no bolso então olha a nossa fragilidade do acesso às informações e só soube três anos depois a comunidade só soube pela imprensa sem entender o que ela deveria fazer então a minha pergunta para o senhor é essa desse relatório apresentado qual é o balanço desse relatório para que nós tenhamos uma clareza melhor do estado das barragens e ao outro ponto eu até peguei aqui as informações são do início desse ano que dialoga com as nossas intervenções antes do almoço no início desse ano nós estaríamos ainda com 38 barragens a montante que ainda não teriam sido 38 barragens construídas pelo moda montante de maior risco e três inclusive em nível máximo de emergência nós estamos falando do início do ano barragens que deveriam ter sido descomissionadas até 2022 houve uma flexibilização do prazo até 2035 não me perguntem por que 2035 qual foi o estudo técnico que de 2022 de repente é possível 2035 não sei o 2022 passou por essa casa votado por nós parlamentares na legislatura passada o 2035 não passou por discussão em lugar nenhum mas foi feita a flexibilização da legislação para 2035 então era no início do ano como é que estão essas barragens a montante se nós temos um balanço e já vou sugerir presidente que após o próximo relatório que é o de setembro nós realizemos uma próxima audiência pública especificamente para nós termos as informações em relação a esses relatórios para que de forma mais detalhada e mais focada nós tenhamos acesso a esse balanço da situação é que acho que deveríamos eu dando palpite na comissão mas acho que nós deveríamos eu sou professora primária muito palpiteira mesmo não é gente é uma característica da profissão mas acho que nós deveríamos fazer disso uma rotina então setembro tem relatório então vamos receber esse relatório na comissão março tem relatório vamos receber esse relatório em comissão porque é preciso algum nível de transparência não precisa não mas está no site a população não tem obrigação de saber em qual aba de qual site de qual link de qual link de qual link que ela vai ter acesso a informação ao vivo na TV que é o que nós estamos nesse momento é a melhor forma das pessoas terem acesso às informações então na verdade as perguntas são duas e eu queria só fazer uma observação em relação ao debate da manhã coronel o que me preocupou o senhor fala aliás no período da manhã foi debatido muito a questão da cultura da questão da gestão de riscos e da importância dos alertas das sirenes da confiabilidade mas qual é o nosso problema as mineradoras de forma descuidada criminosamente acionam as sirenes isso gera um pânico nas primeiras sirenes e depois gera dúvida as pessoas não confiam em certa medida nas sirenes porque não é incomum acionamentos que depois a mineradora vai dizer que estava que foi acidental que foi errado nós começarmos a puxar na memória que nós vamos lembrar de quantos territórios estão convivendo com acionamentos criminosos eu diria mas a mineradora vai dizer que acidentais da sirene então olha como é que são os próprios empreendimentos que eles dificultam que nós tenhamos uma cultura melhor da gestão dos ricos dos riscos mas as perguntas mesmo são duas obrigada deputada agradeço a fala sobre a clareza eu acho que o objetivo é esse o tema necessita dessa clareza para a gente poder argumentar e discutir a primeira pergunta em relação ao RIS é importante a gente ter claro que todos esses relatórios são acompanhados de anotação de responsabilidade técnica profissionais assinam engenheiros devidamente habilitados pelo CREI isso é uma obrigação de ser anexo a ele a gente tem uma observação que a gente tem tido na forma de gestão como um todo e eu como acompanhei desde 2019 eu entro em novembro de 2019 eu trabalho com a temática de barragens a gente tem visto uma evolução muito grande na gestão que está sendo desenvolvida para as barragens isso está nos números a gente tem redução de número de barragens de emergência etc e eu atribuo isso a todos os dispositivos da lei 23291 e sua regulamentação ponto então o que a gente consegue ver é uma redução do risco geral em função dessas obrigações que foram colocadas impondo o empreendedor então a gente tem uma qualidade melhor a gente vê os empreendedores mais preocupados trazendo para a gente a resposta necessária dentro desse relatório técnico desse relatório de inspeção semestral claro que sempre existem outliers a gente tem empreendedores e empreendedores no estado a gente tem condições financeiras e econômicas de empreendedores distintos que a gente precisa sempre tratar e esses sempre entram na chancela do estado para a gente ficar em cima e cobrar deles a devida desenvolvimento então de forma geral que a gente observa nos parâmetros isso é uma certa melhora na informação uma dificuldade que a gente tem e que a gente sempre briga por isso e por isso que o credenciamento de auditor foi positivo a gente começou a dar cara para quem estava fazendo essa avaliação técnica dessas estruturas e a expectativa de colocar por exemplo os relatórios de inspeção os dados de cadastro também é nossa a público porque essa temática hoje ela já extrapola qualquer discussão ela já não é mais da FEAM ela está com a SEDEC ela está com o IMA ela está com o IEFA até porque estamos todos os órgãos empenhados para avaliação do plano de ação de emergência todo mundo está se estruturando para isso então é uma conversa que a gente tem muito a SEDEC e a FEAM sobre para a SEDEC atuar de forma efetiva em cima do risco ela precisa ter informação internamente a gente tem feito esse diálogo quase constante e a nossa expectativa é que isso também seja da melhor maneira possível disponibilizado da Público respeitando as leis de proteção de dados etc e tudo mais por meio de sistemas de forma clara e transparente com a expectativa disso em cima do sistema de gerenciamento de informações de barragem que é o SIGIBAR que foi implementado inclusive após a lei 23291 para tentar abarcar os relatórios técnicos todas as informações que a lei pede então esse sistema hoje ele já está passando por melhorias para a gente tentar colocar isso a público da melhor maneira possível a gente tem reuniões constantes para fazer isso claro que a gente tem uma preocupação com o tempo e modo não sei o conhecimento de vocês em relação a construção de sistemas de informação é muito complexo do desenvolvimento de informática não necessariamente da questão técnica mas a gente caminha para isso para uma visualização de que o que for apresentado na gestão de barragem seja o mais transparente possível para que todo mundo tome as melhores decisões em cima disso e a gente não tem a deputada esse cenário que acabou de ser colocado a população sendo alarmada por um erro ou uma falha isso também traz problemas para o estado querendo ou não a defesa civil se emparelha a gente também se emparelha então o ideal é que esses ruídos diminuam cada vez mais peço até desculpa por entrar aí na pauta da SEDEC mas a lógica é essa acho que é uma pauta que é transversal a todo mundo em relação às barragens de montante como elas estão deputada o que a gente tem na discussão dessas estruturas a gente já veio falando isso algumas vezes é questão de projeto é de engenharia então por exemplo o que a gente não quer em momento nenhum é que essas estruturas em função de um processo de descaracterização elas tenham um colapso e isso é possível do ponto de vista de engenharia se ela não for feita com os devidos procedimentos de segurança que é o que a gente tem almejado da melhor maneira possível a gente teve um avanço nessa discussão por meio do próprio Ministério Público ele colocou os projetos todos estão disponíveis no site do Desarmando Bombas que é o que o Ministério Público criou para que todas as pessoas entendam o que está acontecendo naquela barragem a gente passou por um primeiro momento que a gente chama de estabilização dessas estruturas para garantir essa segurança que é o que? retirar a água do processo então todas essas barragens que estão demandando um maior tempo elas estão no que a gente fala de estabilização até porque muitas delas como é o caso de Forquilha 3 como é o caso de P2 Auxiliar da Minerias Nacional quando a gente discute a descaracterização a gente pega o histórico que eu falei com vocês a gente já começou com o histórico de projeto fragilizado então a gente precisa ter os parâmetros de engenharia muito bem definidos para que eu garanta ali que essa intervenção seja melhor da maneira possível os números também das barragens de montante mostram uma evolução a gente tem evoluído na descaracterização dessas barragens hoje a gente tem 18 das 54 inicialmente definidas como descaracterizadas então a gente tem a evolução isso as que a gente está hoje desenvolvendo tem muitas passando por obra tirando material e aquelas que ainda estão no estágio inicial de descaracterização é exatamente por quê? Por causa da água a gente precisa tirar essa água do sistema e da melhor maneira possível lembrando que estruturas por exemplo em caso de nível 3 a gente tem restrições de acesso de pessoas a gente tem a discussão das áreas de evacuação então a ideia é garanta a segurança do processo e esse processo se tome o tempo necessário para a gente não ter um outro colapso essa é a ideia que a gente tem nessa gestão então existe sim uma melhora a gente está correndo atrás do prejuízo por óbvio mas eu vejo especialmente pelos dispositivos da lei 23.091 um grande avanço que a gente tem tanto no reporte na qualidade da informação e no compromisso de alguns empreendedores de tentar dar uma resposta um pouco mais efetiva considerando a gestão do estado como um todo pela ordem presidente a palavra deputada Bela eu agradeço também acho que sua fala foi muito didática mas ela ainda não consegue responder para quem está nos assistindo na televisão o que acontecerá em Minas Gerais ou ao quadrilátero o ferrífero o aquífero se uma chuva como a que caiu em Porto Alegre acontecer eu acho que essa é a pergunta essencial dessa audiência pública e a gente fala não tem como prever não posso dizer que sim que não mas fato é que existe um consenso de que a situação poderia ser para lá de catastrófica então o que eu queria colocar e perguntar também aqui é o seguinte nós fizemos uma outra audiência pública sobre o risco das barragens expostas a eventos climáticos extremos nessa audiência pública foi citada a resolução 95 de 2022 da NM que é uma resolução para a construção de novas barragens e parâmetro de avaliação de outras barragens já existentes e aí fala que as barragens de maior risco precisam encarar estou aqui com o texto a avaliação de uma chuva de 10 mil anos a que for mais restritiva para a duração crítica do sistema hidrológico avaliado isso vai mandar de cada lugar para cada lugar de Minas Gerais mas seria importante a gente ter um mapa de quais as barragens estão adequadas a essa condição que a NM estabeleceu e quais não estão e mais se os eventos climáticos extremos estão considerados nessa avaliação das chuvas de 10 mil anos porque ela estabelece uma média que muitas vezes pode ser excepcionalizada por um evento extremo então a gente precisa compreender quais barragens estariam mais estressadas a um evento climático extremo e aí nesse sentido nós pedimos para que a FEAM e a NM se posicionasse em relação a resolução que é uma resolução do ponto de vista dos técnicos que vão falar daqui a pouco ambientalistas absolutamente insuficiente a NM diz que tem feito estudos e existe inclusive um decreto nesse sentido para que hajam estudos nos relatórios técnicos sobre a questão das mudanças climáticas mas isso ainda é muito pouco materializável isso ainda é pouco para a situação que a gente está aqui trazendo desculpa então essa é a questão central lembrando que só aqui foram trazidos dois exemplos de como a instabilidade de pilhas de rejeito e também barragens aconteceram com as chuvas é o caso do Dick Lisa há pouco tempo que extravasou justamente no momento de muitas chuvas e aí o argumento do empreendedor na época foi porque a chuva foi forte demais é isso quase que a culpa é da chuva foi o que se disse a culpa não pode ser da chuva a culpa tem que ser enfim do empreendedor que não projetou aquilo então essa é a minha pergunta e sobre a sugestão da Beatriz presidente eu acho muito legal que a gente talvez estabeleça como rotina fixa do Assembleia Fiscaliza um momento para apresentação mais detalhada do relatório pela pela SEMAD talvez já começando na próxima Assembleia Fiscaliza mas estabelecendo uma rotina de prestação de contas à sociedade desses relatórios e do estado dessas barragens deputada Bela agradeço a pergunta em relação à questão de como se comportar é aquilo que eu falei existe uma certa imprevisibilidade o que eu tenho para visualizar é isso se a gente pega esse valor acumulado e divide ele por período a gente não teria num primeiro momento esse risco de agregamento e eu tenho que sempre é por isso que eu estou sinalizando que a gente tem que esforçar para ter um resultado caso a caso para a gente ter base de dados deputada Bela igual você bem colocou a gente precisa de informação primária para poder tomar essa decisão e para poder ir interferindo então quando a gente coloca isso nos relatórios de impressão semestral é para realmente ter essa base de dados de informação então assim hoje a gente tem comportamentos a própria relação do DIC Lisa que foi colocada a gente teve uma série de barragens do estado sendo solicitada aquele evento que teve climático aqui na região e a gente teve ela principalmente tendo o seu problema ali associado a uma pilha que estava associada a ela e não necessariamente ao DIC Lisa a dimensão dele a gente discute até na engenharia de barragens que ele sustentou muito bem ele enquanto maciço não estou falando aqui da dimensão dele porque ele ainda ficou remanescente lá mesmo depois de todo o evento o que teve ali é uma avaliação geotécnica que extrapolou a questão da barragem que precisa sim ser considerada e por isso que eu coloquei no início da minha fala que discutir mudanças climáticas nessa questão e aspectos geotécnicos é tão complexo que a gente vai discutir até estruturas construídas como DIC Lisa e a pilha como estruturas naturais que por exemplo podem vir a deslizar nas beiradas de estrada etc e tudo mais a gente precisa de vigilância a gente precisa ter avaliação de senso de risco para tomada de decisão assertiva por todos ao tempo todo o que a gente está discutindo que é risco então assim eu tenho um entendimento de que a informação precisa ser mais detalhada para uma tomada de decisão o que acontece no Rio Grande do Sul para a gente traz um alerta a gente tem que sim prestar atenção nisso e por isso que essa informação e essa base de dados ela precisa cada vez mais ser consolidada para a gente sair do empirismo que vai acontecer ou não vai acontecer para a gente tomar as decisões efetivas do que precisa ser feito até mesmo com a decisão de consequência deputado porque é importante a gente ter essa visualização que em determinadas questões a depender da região como eu falei no início se a região está com muito seca pode ser que uma barragem de água vai ser a solução para a gente garantir abastecimento público a gente tem discussões hoje relacionadas as barragens de rejeito que quando elas foram instaladas era um contexto geoambiental distinto hoje com a mudança que a gente tem de ocupação territorial etc e tudo mais se a gente tiver uma retirada total dessa estrutura e eu estou falando aqui de um exemplo de forma deliberada a gente pode preocupar com relações de inundação na área de Jusante porque existe um certo amortecimento que essas estruturas fazem e por isso é importante a gente ter essa avaliação caso a caso quando a gente discute isso na engenharia a hidrologia na engenharia sobre o risco de segurança hidrológica a gente sempre fala que a gente está avaliando pré e depois a barragem para a gente trazer uma solução efetiva enquanto sociedade em relação aos aspectos da DCE e do RTSB do que vem sendo alimentado e das barragens que hoje estão instaladas é muito importante a gente frisar o seguinte quando a gente tem uma estrutura declarada como condição de estabilidade o auditor independente ele está se manifestando sobre dois aspectos estabilidade geotécnica então a estrutura tem que ter uma estrutura física devidamente consolidada para entrar esses eventos e também hidráulica então ao falar que uma declaração de condição de estabilidade a barragem tem uma declaração de condição de estabilidade o que está sendo declarado é ela tem estabilidade hidráulica e geotécnica claro que a gente pode entrar em nuances de olha o auditor pode não estar fazendo certo ou não errado mas a expectativa e a forma de gestão que a gente tem e até mesmo por isso que eu friso muito a responsabilização e a identificação desses responsáveis técnicos que estão trabalhando e dando para a gente a informação enquanto Estado ela é importante para a gente ter a informação válida para que todos tomem a decisão da melhor maneira possível não sei se eu respondi todas as deputadas se eu deixei alguma passar até desculpa obrigado Roberto importante esclarecimentos e posteriormente faremos requerimento aqui para que a gente tenha acesso realmente a esses dados dos levantamentos de março de setembro para que a gente possa realmente expor mostrar à sociedade os levantamentos que a gente tem feito e uma fala importante que você teve colocando o site hoje que existe tanto do CAOMA do Ministério Público que são os acompanhamentos em tempo real do descomissionamento das barragens é importante para a gente colocar a população as informações necessárias eu vou passar agora a palavra ao Marcelo diretor presidente do IGAM está aqui também representando a secretária Marília e falar sobre essas questões climáticas que são graves a gente sabe que o IGAM hoje tem um sistema de monitoramento de chuvas que tem dados importantes e muito fiéis as previsões e saber como tem agido e vai agir o IGAM com essas questões climáticas extremas que estamos vivendo boa tarde boa tarde a todas e a todos presidente obrigado pela oportunidade a gente tinha até preparado uma apresentação robusta para apresentar aos senhores e senhoras todo o trabalho da SEMAD no aspecto do enfrentamento aos eventos extremos mas pelo adiantar da hora a gente vai eu vou falar aqui basicamente do IGAM o secretário o subsecretário Diogo que coordena a parte de mudanças climáticas tem uma apresentação inicial eu faria uma apresentação específica para o IGAM peço então que coloque a minha apresentação acho que facilita até mesmo para que vocês possam entender um pouco da atuação do IGAM vou passar toda essa parte aqui é uma parte específica que o secretário Diogo ia falar ele se comprometeu a terminando a reunião voltar aqui ele passa especificamente sobre o planejamento mas reforçando que foi um trabalho que foi feito de forma coletiva pela sociedade mineira com apoio de universidades tanto do país quanto internacionais que é o nosso plano de enfrentamento às mudanças climáticas eu vou passar direto para a parte do IGAM o IGAM ele hoje é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas aqui eu vou focar especificamente em uma das nossas competências que é a parte previsão do tempo e suporte a tomada de decisão para os atores que dão a resposta numa situação de evento crítico que é a defesa civil estadual quanto a defesa civil as defesas civis municipais então o IGAM ele tem hoje um sistema de meteorologia que foi inaugurado em 97 então o sistema oficial de meteorologia do estado de Minas Gerais é o CING não, 97 é isso ele tem o papel hoje de fazer uma previsão do tempo com um olhar para o estado de Minas Gerais a previsão do tempo ela tem uma característica que ela roda a partir de modelos climáticos e isso é construído a maioria desses modelos com um olhar global a América do Sul de uma forma geral ela tem uma deficiência para uma boa adaptação dos modelos à nossa realidade então as previsões do tempo que nós temos com outros sistemas de previsão clima-tempo e outros eles fazem um modelo mais genérico generalista o nosso ele faz um olhar específico nós rodamos os modelos e os nossos meteorologistas fazem um olhar de interpretação daqueles dados para as nossas características então é um serviço que a gente faz até de forma especializada quando no período chuvoso para as barragens que estão em situação de emergência então a nossa equipe consegue olhar para a previsão e ter informações específicas para aquela barragem ou para aquela situação especial e a gente congrega isso tudo dentro de uma sala de situação que é essas informações tanto de meteorologia quanto de hidrologia que são as informações da chuva que foi convertida em vazão em nossos corpos hídricos hoje essa é a rede que nós operamos é uma rede que não é só uma rede do IGAM o IGAM como todos os demais órgãos gestores de recursos hídricos ele trabalha em integração com diversos parceiros dessas redes nós temos redes que são convencionais que é aquela estação que o operador vai lá de manhã e de tarde para coletar informações mas nós estamos em um avanço para transformar todas essas redes em estações telemétricas que é a estação que eu consigo ter a informação em tempo real da chuva que ocorreu naquela região qual que é o nível do rio e qual que é a vazão que está passando naquele ponto e o outro mapa é o mapa que a gente tem ali de radares meteorológicos em Minas Gerais que é os que nos dão suporte para a atuação principalmente para tempestades que tem uma elas se formam muito rápido então a gente precisa das informações dos radares para ter assertividade nas nossas informações ali eu trouxe uma evolução do número de alertas que a equipe de meteorologia do IGAM e demais parceiros a gente opera em parceria com a Defesa Civil CEMIG enfim emitiu nesses últimos períodos e o mapa ele traz exatamente a concentração das regiões em que ocorreram o maior número de alertas esses alertas eles estão associados a chuva chuva intensa granizo e vendavais isso é muito também em função não só do número de ocorrências mas de uma estruturação para que essas emissões que esses alertas fossem emitidos a gente trabalha em parceria com a Defesa Civil então o IGAM ele opera ele opera a previsão e a parte técnica da previsão e dos alertas mas quem faz o disparo disso para toda a sociedade é a Defesa Civil através do SMS todos os seus canais a gente divide essas responsabilidades para não gerar confusão com a população ela sabe que toda a informação que vier do canal oficial da Defesa Civil isso não fica o IGAM publicando uma coisa a Defesa Civil publicando outra então a gente está trabalhando hoje inclusive num plano de comunicação comandante para ter mais clareza para a população dessa informação que chega seja no período de chuva que tem ali um evento que está se aproximando a gente tem hoje de capacidade de dar uma antecipação de duas horas para uma tempestade e a gente também faz a previsão do tempo diariamente então na previsão do tempo a gente tem ali a previsão para aquele dia vai de 10 horas da manhã do dia até as 10 horas da manhã do outro dia e uma tendência então a nossa equipe já dá uma previsão do que pode ocorrer nos próximos dias antecipando aí todo um esforço de mobilização que as defesas civis precisam para garantir aí a retirada de populações e toda uma mobilização para minimizar os impactos aí sobre a população sim elas estão disponíveis no nosso site o site que é o igam.mg.gov.br nas nossas redes sociais tanto da defesa civil de Minas quanto do Igan nós publicamos diariamente a previsão do tempo e os alertas somente os alertas que a gente não faz divulgação nas redes sociais porque eles têm uma variabilidade muito grande então eu emiti um alerta agora amanhã a mudança do tempo altera e eu preciso emitir outro alerta então as redes sociais acabam que levaria a divulgação de fake news climáticas a gente precisa ter isso com uma assertividade então por isso que a gente usa o SMS porque quando um alerta perde validade ele é ampliado rapidamente o SMS chega até a população no trabalho conjunto com a defesa civil nós também trabalhamos em parceria com a agência nacional de águas e outros órgãos gestores do estado que é o monitor de secas então a gente também acompanha a evolução da seca no país o Igan ele integra essa equipe nós fazemos foram o primeiro estado do sudeste a integrar ao monitor de secas e ele também é publicado mensalmente avaliando como que está o avanço da seca no país nós acompanhamos também associado a esse momento em que a gente não está falando de excesso de chuvas mas da falta dela que é a recessão climática que é quando a gente tem no período do seco a redução das vazões dos nossos corpos hídricos logo depois da primeira crise hídrica que nós passamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte em 2013 e 2014 a partir de uma provocação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas o Conselho Estadual de Recursos Hídricos também de forma pioneira para o país definiu critérios de como a gente faria a restrição do uso da água para garantir os usos prioritários a legislação é muito clara ao colocar que em situação de escassez hídrica deve-se priorizar o abastecimento público e a destentação animal só que não tinha metodologicamente uma forma definida de como o órgão gestor faria a redução dessas vazões através dessa deliberação normativa que é a de 48 de 2015 o Conselho Estadual trouxe essas regras para o IGAM e o IGAM ele passa a acompanhar os nossos principais corpos hídricos e vamos colocando atribuindo a ele alguns estados o estado normal estado de atenção de alerta e de restrição na medida em que vai havendo ali a redução da vazão observada naqueles corpos hídricos quando nós saímos da situação de alerta e chegamos na situação de restrição nós reduzimos as outorgas concedidas de forma a garantir primeiro que eu tenho a manutenção de água no corpo hídrico de forma a garantir todos os serviços ecológicos mas também garantir a água para abastecimento e consumo humano então a gente aplica aqueles fatores de redução começando com 20% para consumo humano de acidentação animal e abastecimento público 25% para irrigação 30% para usos industriais e agroindustriais e 50% para as demais finalidades até que a portaria de restrição seja revogada e a gente restabeleça a situação de normalidade das nossas vazões ali né quando ocorre isso a gente publica uma portaria da publicidade para os usuários precisam fazer a redução dos seus dos seus usos e a gente faz essa publicação no nosso site então para cada região monitorada a gente tem essa publicação e a gente faz hoje isso de uma forma online então nós lançamos na mesa da água do ano passado o Mira que é um sistema de monitoramento remoto integrado das águas que consegue no mesmo aplicativo trazer informações para a gente sobre a disponibilidade hídrica não sei se vocês conseguem ver lá na apresentação tem ali um monte de pontinhos que são anteninhas que indicam que aquela estação é uma estação telemetrizada se eu clicar naquela estação ele vai aparecer logo embaixo um gráfico de evolução de como que a vazão naquele corpo hídrico alterou ao longo do tempo inclusive com a última medição e a última medição é sempre de 15 minutos atrás então as telemétricas enviam para o sistema a cada 15 minutos a situação dos nossos corpos hídricos a gente observa que ainda nós não temos uma cobertura suficiente no estado de Minas Gerais tem uma concentração aqui na região metropolitana na bacia do São Francisco e do Rio Doce mas é necessário então um esforço conjunto para que a gente amplie esse sistema de forma que a gente tenha condições de disponibilizar essa informação o IGAM ele vem fazendo um esforço conjunto para ampliar essas redes nós instalamos algumas no ano passado já adquirimos outras esse ano mas é um esforço que precisa ser contínuo inclusive algumas dessas estações foram objetos de emendas parlamentares então os deputados tanto estaduais quanto federais em função das características da região apresentaram emendas para que a gente consiga instalar a estação e operar essa estação para ter a informação as duas outras informações a de monitoramento de escassez são as mesmas estações mostradas na figura anterior só que já aplicada o filtro ali os critérios de restrição ali naquele caso todas estão verdes mas quando a gente vai avançando o período seco elas vão mudando de cor e dando essa informação de como que está o uso da água e também a outra que é o monitoramento das captações que é um ponto também que é importante para que eu consiga monitorar a quantidade de água que é retirada pelos usuários otorgados no estado de Minas Gerais essa basicamente era a apresentação que eu queria trazer com foco muito específico nas ações que já estão sendo executadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas e lembrar que nós estamos em fase de elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica que ele traz esse olhar também das mudanças climáticas para a gestão da Segurança Hídrica de Minas Gerais da mesma forma que o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos também vai trazer as diretrizes que a sociedade através dos comitês de bacia do Conselho Estadual e das oficinas e audiências públicas para que o IGAM opere todo esse arcabouço para garantir a segurança hídrica de Minas Gerais e também a garantia da água para as funções ecossistêmicas do Plano Mineiro o Plano Mineiro ele está para concluir o resultado final com prestação de contas em novembro mas essa semana que passou foi aprovado e disponibilizado para toda a sociedade os relatórios de diagnóstico onde a gente fez toda uma avaliação do cenário hídrico de Minas Gerais já estamos finalizando nós já fizemos a primeira revisão e devolvemos para a consultoria a definição das áreas prioritárias o plano de segurança hídrica ele faz um olhar para o estado de Minas Gerais avaliando quais são as áreas prioritárias para intervenção sobre diversos aspectos um deles inclusive a susceptibilidade a efeitos de eventos extremos e nós passaremos logo na sequência para a elaboração de banco de projetos que é a partir do olhar do que é crítico em cada uma das regiões do estado de Minas Gerais a sua priorização quais são as ações necessárias para reverter aquele quadro passando por um eixo que é um eixo de recuperação das nossas bacias hidrográficas e também serviços ecossistêmicos um outro que é com foco no uso racional de recursos hídricos fontes alternativas e um terceiro que é saneamento e infraestrutura a gente sabe que o estado é muito diverso e a gente vai precisar sim pensar em infraestrutura hídrica para garantir resiliência do sistema qual é a solução que a gente vai dar para o semiárido qual é a solução que nós daremos para a região metropolitana e outras regiões que já sofrem com as inundações então tudo isso faz parte do escopo desse plano mineiro de segurança hídrica que está com prazo para o segundo semestre já ser concluído era isso deputados muito obrigado estamos à disposição tá certo obrigada Marcelo eu tenho uma questão não sei se Beatriz também tem vai ser bem rápida Marcelo eu fico feliz que Minas Gerais esteja elaborando um plano de segurança hídrica essa é uma luta que eu faço há muitos anos porque a gente sabe que as secas constantes a falta de água ou as enchentes e inundações tem sido frequentes e tem castigado muito a população nós estamos muito preocupados com a tramitação acelerada aqui na Assembleia Legislativa do projeto que pretende transferir para a iniciativa privada a gestão de recursos hídricos esvaziando o papel dos conselhos e autorizando inclusive outorgas de água sem licenciamento sem eia rima para empreendimentos considerados de utilidade pública vale lembrar que utilidade pública por exemplo é considerada mineração estamos apavorados com o impacto que isso pode ter para o estado de Minas Gerais e para os períodos agravados tanto de seca quanto também de enchentes uma vez que a gestão democrática desses recursos é muito importante eu sei que você ainda não pode se manifestar plenamente sobre esse tema uma vez que o projeto ainda está tramitando aqui mas eu não podia deixar de chamar atenção de que enquanto a gente está aqui preocupado debatendo segurança hídrica debatendo o risco de desabastecimento de água da população ou de rompimentos de barragens de rejeito e de água que existem no nosso estado o interesse econômico se articula para tentar desmontar a legislação que ainda não é suficiente para poder lidar com as mudanças climáticas tanto uma pergunta mas um comentário mesmo se quiser se manifestar ótima questão deputada é importante esclarecer que a proposta que está é o PL 754 se não me erro aqui o texto ele traz um conceito que é um conceito de gestão participativa ele segue a mesma linha das diretrizes da política de recursos hídricos e ele é um modelo que já é aplicado em diversos órgãos gestores inclusive na agência nacional de águas na gestão por exemplo de reservatórios onde é necessário que se faça um olhar primeiro qual é a água disponível o que o IGAM consegue otorgar naquela região supondo aqui que seja 100 litros de água que pode ser otorgado naquele território como aquela água vai ser distribuída se eu tenho uma demanda de 200 então nós oportunizamos num primeiro momento aos usuários fazer uma distribuição entre eles e aí é um modelo que já está operacional no estado de Minas Gerais desde 2020 que é a portaria 26 do IGAM o PL ele traz isso para uma legislação superior mas é algo que já acontece principalmente nas nossas regiões de conflito pelo uso da água que está localizado no Triângulo Mineiro e Noroeste não quer dizer que eles definem eles propõem um termo de alocação esse termo de alocação de água é um documento técnico antes no modelo tradicional como é cada usuário apresenta o seu pedido o IGAM analisa individualmente nesse caso eles precisam fazer um único projeto compatibilizando a quantidade de água que já existe a partir disso e sobre os critérios técnicos o IGAM faz uma avaliação se está dentro daquilo que é otorgável naquela bacia e o que é mais importante e essa discussão que está hoje nessa casa ela esteve no conselho estadual de recursos usidos lá atrás quando o IGAM começou a adotar esse modelo em que os comitês ficaram com essa preocupação de que eles estavam sendo tendo as suas competências usurpadas mas não é isso lá é uma primeira proposta em que os comitês que os usuários apresentam uma sugestão se não houver consenso entre os usuários isso aí sim é considerado conflito e conflito por competência legal quem faz a primeira mediação é o comitê de bacia então se os usuários não entrarem num acordo vai para o comitê de bacia que faz a mediação e depois que nós vamos otorgar então assim a gente está fazendo essa estratégia para antecipar um problema antes que o conflito ocorra nós distribuímos a água conforme critérios tem que deixar isso muito claro não é simplesmente a água que tem que ser utilizada não nós colocamos critérios e quais são os critérios os que estão hoje fixados na norma vazão otorgável vazão de restrição e a partir disso que aí sim eles iniciam o processo então é um processo antes em que os usuários de forma conjunta propõem um projeto único de outorga para atender a demanda existente na bacia não sei se ficou claro mas estou à disposição para novos esclarecimentos obrigada Marcelo pelos esclarecimentos na verdade essa é a concepção original do projeto mas depois enfiaram os jabutis de um tamanho que eu vou te falar olha só não prevê sanções àqueles que usam inadequadamente recursos hídricos prevém a possibilidade de construção de estruturas de captação em espaços protegidos como campos rupestres cavernas e veredas e ainda um jabutide que fala que as áreas verdes urbanas podem ser flexibilizadas para qualquer atividade considerada de utilidade pública na verdade não é qualquer atividade as áreas verdes urbanas passam a ser consideradas de utilidade pública para serem flexibilizadas de todas as formas então eu temo que a concepção que foi adotada inclusive pela agência nacional não seja que está se aplicando aqui mas a gente vai discutir melhor esse projeto passo para quem agora Bia vamos ouvir o Euler de Carvalho Cruz presidente do Fórum Permanente São Francisco e eu transferi a presidência já para a deputada Bia que eu coloquei que eu tinha um teto de 3,5 meu teto chegou 3,20 é isso não é que é 3,5 já tem que estar 3,5 já tem que estar gravando com a TV Assembleia então vou subir lá nós vamos ouvir primeiro então o Júlio Grilo que é vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco é ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Copan ex-superintendente regional do Ibama e membro do Gabinete de Crise da Sociedade Civil de Minas Gerais o Júlio Grilo é um parceiro constante das nossas batalhas aqui na Assembleia Legislativa e na defesa do meio ambiente então Júlio com a palavra para as suas considerações você tem a presença não 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 tem bom bom mesmo pelo que o povo gaúcho está passando tá e depois aí de uma semana de reflexão eu gostaria de deixar um desejo para o povo gaúcho que eles tenham que eles construam uma nova legislação ambiental que se adeque ao novo normal da crise climática sobre esse novo normal da crise climática eu queria ter uma palavrinha rápida o coronel Frederico quando falou aqui ele falou uma coisa que é real nós já tivemos eventos críticos no passado não importa quanto tempo por exemplo Porto Alegre 41 o problema não é esse o problema é que os eventos críticos agora eles se tornam muito mais frequentes e de uma intensidade muito superior então por exemplo as nossas a nossa legislação incorporou um conceito de chuvas decamilenares porque era esse o retrato que ela podia vislumbrar acontece que de 2020 para cá os eventos extremos que nós temos observados eles são de 125 mil anos como em Zhengzhou como em Ligúria na Itália como em Derna como São Sebastião Bertioga aqui no Brasil então eu torço para que Minas também se adeque muito rapidamente as exigências ambientais que essa nova não que essa nova realidade climática nos impõe nos impõe nós não podemos ficar tentando olhar para o que foi o nosso passado recente ou um passado mesmo observável de 500 mil 10 mil anos nós temos que enxergar uma realidade sobre a qual nós não temos domínio porque nós agora estamos enxergando eventos com um tempo de recorrência de 125 mil anos quem me garante que esse tempo de recorrência daqui a poucos anos não vai chegar a 500 mil anos quem garante isso ninguém pode garantir nada o fato é que nós estamos observando um aumento na frequência e um aumento na intensidade destes eventos e não sabemos o que é o nosso futuro próximo isso é que é verdade ninguém põe a mão no fogo ninguém pode apostar no que vai nos acontecer daqui a 10 anos eu gostaria de lembrar que esses eventos extremos começam a surgir com essa intensidade a partir de 2020 é muito pouco tempo são 4 anos e a curva foi assim se nós não considerarmos apenas o Brasil a curva foi assim se nós formos considerar o Brasil também nós tivemos em Cabralha tivemos em Petrópolis tivemos em Bertioga eventos acima de 400 500 600 milímetros em um dia muito bem aí vamos lá na nossa realidade nossa triste realidade nós temos mais de 300 barragens e não sabemos qual o número de pilhas não tem esse número sequer cadastrado tá que não aguentam por exemplo uma chuva como essas que está ocorrendo no Rio Grande do Sul o Roberto colocou aqui uma coisa que é interessante ele pegou 900 milímetros e distribuiu igualmente ao longo do tempo nós sabemos que não é assim que ocorre tá e nós sabemos que a nossa legislação e a nossa preocupação inclusive com barragens tá nunca se preocupou por exemplo com um fenômeno que agora a China está nos mostrando quando tem essas precipitações que é a erosividade da chuva que depende da concentração da chuva no intervalo de tempo depende de quanto aquele talude já estava úmido ou não tá isso nós não temos na nossa legislação simplesmente e nota uma barragem de rejeito ou uma pilha de rejeitos tá ela não é como uma barragem hidrelétrica que também corre risco de rompimento nessa situação agora tá ela é de rejeito compactado isso aí pra erosividade é um prato cheio é um prato cheio pra poder sumir com a barragem só pela erosividade fora os fenômenos que a gente teme mais que seriam das águas passarem por cima da crista ou o fenômeno de piping no caso por exemplo de Forquilhas 3 não foi abordada aqui a possibilidade de estarmos já sob um efeito de nisto de piping porque o que foi feito de verificar que o dreno estava soltando partículas finas de minério tá não se chegou a nenhuma conclusão sobre qual é a origem dessas partículas finas nós não temos essa conclusão o que foi feito ali foi colocar um sistema de filtro por dentro do duto isso é como se tivéssemos colocado um band-aid isso não é um remédio tá então aquilo foi feito assim mas não nem arranha as causas do problema será que quando nós voltarmos a ter chuva o efeito de piping vai se manifestar isso é só por Forquilhas 3 tá muito bem então nós estávamos dizendo aqui que nós temos mais 300 barragens que podem romper com chuvas desse tipo mas olha nós temos que que atentar para um fato se uma chuva for como é hoje como está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul nós quase que certamente não teremos rompimento de uma barragem teremos rompimento simultâneo de diversas barragens e aí tem considerações que nós também temos que fazer as barragens que romperam até agora apesar dos imensos desastres que nós vimos são pequenas em relação às que nós temos aqui ainda e isso é uma coisa que ninguém está observando então por exemplo nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte barragem com mais de 20 vezes o conteúdo de Brumadinho é de Corpo de Feijão uma barragem como essa tem um poder destrutivo de 20 vezes o que foi Brumadinho isso não está sendo levado em consideração agora você pode ter o rompimento de uma barragem dessas com diversas outras simultaneamente vocês já conseguiram imaginar o que que seria o tamanho desse desastre para Minas mas não é só isso não nós temos barragem por exemplo que pode matar de 3 a 5 mil pessoas em 5 minutos em Congonhas nós temos barragem que pode acabar com o Rio São Francisco do local de ruptura até o Atlântico e eventualmente dependendo da barragem isso aí pode ser acabar que eu falo é por décadas ou século porque ela contém arsênio cianeto e mercúrio e nós estamos deixando isso acontecer nós temos barragem em caudas com rejeitos de mineração de urânio que podem jogar material radioativo nas captações de Buenos Aires e Montevideo lá embaixo e aí muito bem então para nós está claro que essas barragens como estão não podem continuar não é só as barragens barragens e pilhas eu tive a oportunidade de já conversar rapidamente por três vezes com o Paniago uma pessoalmente duas em reuniões como essa em audiência a última agora na audiência do congresso e agora finalmente o Paniago já disse que em agosto vai começar uma revisão do artigo 24 da regulamentação 095 de 22 que é o que regulamenta vamos dizer assim o dimensionamento dos nossos sistemas extravasores de água bom a minha visão é a seguinte aquilo ali vai sofrer pressões imensas para que não se mexa naquilo ou para que se faça uma nova regulamentação que não afete economicamente os grandes interessados porque hoje a situação que nós estamos vivendo é a ideal para os mineradores ninguém pode se esquecer disso porque qualquer barragem dessas que romper hoje o minerador vai virar e falar o seguinte ô gente vocês desculpem eu não tenho culpa não porque eu simplesmente segui a lei a lei está aqui eu segui a lei e rompeu acabou o que eu posso fazer ah mas agora você tem que ajudar não não eu já paguei uma calção pô mas essa calção é de 3 mil vezes menos o valor que nós necessitamos para recuperar ah mas foi assim que vocês regulamentaram então a minha responsabilidade é essa não é maior do que essa quer dizer a condição que nós estamos entregando para o nosso desastre futuro é a pior possível é a pior possível bom vamos lá é eu acho na minha opinião o estado tem que ser mais rigoroso e mais rápido porque nós não sabemos como é que será essa regulamentação nova para começar ela só vai começar a ser discutida em agosto e eu acho que o estado tem que se antecipar a isso muito bem eu queria falar então rapidamente nós precisamos assim rapidamente fazer uma nova legislação essa nova legislação tem que incluir algumas coisas que hoje não são consideradas uma delas que eu gostaria de exemplificar aqui é o seguinte nós hoje temos dois conceitos mancha de inundação e zona de autossalvamento nenhuma dessas duas bate com a realidade porque elas foram calculadas para poder por exemplo uma mancha de inundação para comportar o volume que estava dentro da barragem mas se a barragem romper como decorrência de um evento extremo de chuva tudo se altera porque o volume não vai ser mais o volume contido pela barragem vai ser o volume da barragem mais o volume de chuvas então o volume é muito maior vai ter mais fluidez então ela vai ter uma mancha de inundação mais larga maior e vai atingir distâncias maiores muito mais rapidamente eu me lembro de um exemplo que para mim ficou marcado no caso de Brumadinho a velocidade de ruptura do talude foi de 75 km por hora 10 km abaixo ela já estava em 1 km por hora se isso tivesse rompido como decorrência de uma chuva forte seria outra coisa completamente diferente eu não sei em vez de 272 mortes nós teríamos tido muito mais mortes então isso também tem que ser objeto de atenção e de legislação o fato também aqui é que nós temos que começar a mudar a forma de olhar a própria legislação nós estamos olhando para o presente nossa legislação do ponto de vista de crise climática tem que olhar para o futuro e não mais para o presente o nosso licenciamento por exemplo tem diversas falhas que nós precisamos atuar nelas justamente por não contemplar o futuro nós estamos só olhando para o momento vocês notem que a maior parte do que foi dito aqui hoje foi autópsia não foi anamnese não foi anamnese foi autópsia é o seguinte rompeu deu merda o que nós vamos fazer nós temos que olhar antes então a nossa legislação tem que passar a incorporar o que hoje não tem a nossa legislação de licenciamento ambiental tem que incorporar análise sustentabilidade eu vou dar um exemplo eu trabalhei há algum bom tempo com sistemas de planejamento de transporte público no Brasil e fora do Brasil agora eles estão pensando na mudança da matriz energética do sistema de transporte público e todo mundo fala assim nós vamos descarbonizar aí parte para colocar ônibus com bateria o pessoal não está entendendo os conceitos nós temos que descarbonizar mas simultaneamente o processo de descarbonização tem que ser sustentável e a bateria hoje não é sustentável e essa coisa não está sendo discutida então nós temos que incluir a análise da sustentabilidade dentro de todas as nossas análises de licenciamento ambiental temos que incluir também o seguinte balanço de carbono o nosso licenciamento ambiental hoje desconsidera o balanço de carbono ele tem que passar a considerar o nosso licenciamento ambiental desconsidera o balanço hídrico e tem que passar a considerar então por exemplo hoje para licenciar mineração já virou de praxe você fragmenta em pequenos pedaços que não te permitam ter uma visão do todo com isso nós não conhecemos os impactos cumulativos sinérgicos desses licenciamentos sobre as nossas águas superficiais e subterrâneas isso não pode mais ser assim já não deveria ter sido assim no século passado agora de olho nessa crise nessa urgência climática e os impactos sobre o sistema hídrico que nós temos é que nós não podemos continuar a olhar dessa forma de maneira alguma agora uma outra coisa que é fundamental nós estamos aqui discutindo o tempo inteiro em cima de circunstâncias que nós fomos colocados em função do Estado ter optado por ser um exportador de commodities isso é verdade nós somos um exportador de minério bruto então toda desgraça que a mineração de ferro mineração de tudo pode trazer nós estamos lutando aqui para ver como é que nós vamos consertar agora e depois que der um problema muito grande pô nós temos que começar a pensar para daqui a 30 anos para daqui a 50 anos quais são os limites que a nova realidade climática nos impõe nós queremos ser os mineradores exportadores de minérios seja de ferro seja do grafite seja do que for e com todas as consequências que esta opção nos dá para daqui a 30 anos que é não termos mais o nosso patrimônio paisagístico natural não termos mais as nossas reservas hídricas criarmos uma sociedade e uma população com um nível de educação baixo porque é só que a mineração exige um nível de qualificação baixo é essa a nossa opção ou nós queremos começar a exportar grafeno ao invés de grafite já que nós temos o domínio tecnológico começar a exportar aço verde ao invés de exportar minério de ferro quando a gente exporta um aço verde você exporta o mesmo minério talvez em uma quantidade bem inferior com isso você diminui a pressão sobre a exploração mineral mas você está exportando também a nossa atividade industrial os nossos serviços e energia verde nós podemos deixar de exportar minério de ferro para poder exportar aço verde e em vez de queimar carvão para poder fazer o processo de desoxidação do ferro de redução do ferro utilizar hidrogênio mas isso não está sendo pensado nós aqui estamos assim sendo induzidos a discutir apenas os impactos que uma mineração nos traz no presente e no futuro nós tínhamos que estar discutindo o nosso futuro porque senão o nosso futuro vai ser muito ruim é muito ruim todo mundo que faz a opção só por mineração não olha para daqui a 30, 50 anos e vê assim o que é que vai nos sobrar e nós não olhamos isso porque nós não analisamos a sustentabilidade do que estamos fazendo eu acho que o momento de mudar todo o projeto de desenvolvimento do Estado é agora quer dizer agora nós temos que atuar em algumas frentes nós temos que efetivamente como diz a defesa civil nos preocuparmos com os impactos do que pode ocorrer como é que é o sistema ali que vai avisar o pessoal com que antecedência você pode avisar o pessoal do evento extremo um monte de coisa num segundo plano podemos mudar a legislação para poder fazer com que os sistemas extravasores de água de barragens e pilhas sejam alterados rapidamente profundamente mas nós temos também que começar a discutir o que vai ser o nosso futuro isso não está sendo discutido e eu acho que isso é fundamental que aí nós vamos discutir a descarbonização da nossa economia a sustentabilidade da nossa economia e o balanço hídrico de todas as nossas ações eu acho que basicamente era isso que eu gostaria de dizer muito obrigado pelo convite novamente nós que te agradecemos obrigada gente eu te chamo a próxima agora ou dá continuidade está bem então nós vamos dar continuidade aqui agora vou passar para o Euler que é presidente do Fórum Permanente São Francisco também Euler mais uma vez obrigado pela presença aqui conosco eu sei que nós exploramos muito vocês Júlio Euler o Mab as nossas professoras mas vocês são essenciais para trazer o bom e necessário debate então gratidão mais uma vez por estarmos aqui boa tarde deputada Beatriz a sua pessoa cumprimento todos da mesa todos que estão aqui presentes o pessoal que está nos escutando também pela televisão e somos nós que temos a agradecer a vocês que nos convocam que nos apoiam e que nos permitem trazer ideias que às vezes podem chocar mas que são sempre no sentido de colaborar sempre no sentido de tentar trazer um ponto positivo e despertar a consciência de todos nesse sentido eu gostaria de mudar um pouco o tom do que está sendo falado e talvez até o conteúdo um pouco baseado no que o Júlio falou também começar com uma pequena história em 1998 eu já participava de vários movimentos e atividades ambientalistas foi convidado aqui em Belo Horizonte por uma ONG que é muito conhecida pessoal que é muito respeitado conhecido foi convidado para ser diretor dessa associação e na segunda ou terceira reunião que teve me pediram aliás eu propus eu disse o seguinte olha no meu entendimento daqui para frente o ponto central que nós temos que discutir é a questão de mudanças climáticas o pessoal que estava na mesa simplesmente riu e a pessoa que era presidente dessa ONG disse assim olha nós não estamos aqui para falar de besteiras vamos passar para o próximo assunto eu pedi demissão imediatamente do cargo isso foi em 1998 depois disso eu tentei de todas as maneiras possíveis falar alguma coisa tem dois livros publicados é claro que a literatura mas era o que estava ao meu alcance um do ano 2000 o outro do ano 2019 participei de vários movimentos de várias coisas tentando falar tentando alertar junto com todas as vozes de todo mundo a respeito dessas mudanças climáticas e é claro que não quem sou eu para ser ouvido se a gente pega hoje por exemplo desde crianças adolescentes como a Greta Thunberg 15 anos começou a matar aulas para poder ir lá para frente do parlamento e até hoje ninguém ainda não tira ninguém dá importância ela está sempre sendo presa sendo tirada das manifestações já falou até nas Nações Unidas desde um adolescente até um sábio como o Papa Francisco ancião quase 90 anos de idade quando ele fala da necessidade de mudar a economia de mudar a direção da vida os políticos do mundo inteiro ninguém escuta quando ele fala essa é uma economia que mata mata então quando a gente fala de mudanças climáticas não só no Brasil as pessoas ah mas isso vai mexer com a economia isso vai dar prejuízo para as empresas empregos é óbvio que vai é óbvio que tem que acabar com essa economia que é uma economia que mata está matando o planeta então como que nós vamos continuar com o sistema econômico que está causando a morte de 8 bilhões de pessoas 9 bilhões de pessoas é isso que está acontecendo e ninguém tem coragem ninguém da área que eu conheço dos governos do Brasil de contar para a população qual que é a verdade das coisas sempre estou dizendo não nós vamos dar um jeito vamos fazer um plano vamos instalar instrumentos nós vamos proteger isso vamos licenciar mas com um novo conceito não é? mas não é isso que precisa ser falado tem que ter alguém algum líder que seja mais importante do que o Papa que seja mais inteligente do que ele que tenha mais influência do que ele para dizer para a população olha nós estamos num evento totalmente diferente nós estamos num mundo que não é mais um mundo antigo e não é só questão de mudança climática todo mundo está centrado nessa questão de mudança climática porque é o que está mais na imprensa mas pouca gente já ouviu falar dos nove limites planetários cinco deles já ultrapassados de forma irreversível poluição do ar aerosóis poeira uma série de outras coisas contaminação das águas o próprio agronegócio que tem que produzir comida para nove bilhões de pessoas tem que usar fertilizantes e esses fertilizantes contaminam irreversivelmente as águas quando a gente olha os gráficos de temperatura do mar 2023 não só do mar do ar também maior temperatura já registrada nos últimos 100 mil anos 2024 está maior do que 2023 o mundo está aquecendo muito mais depressa do que os cientistas pensavam todos os cientistas hoje estão apavorados porque tinham feito previsões catastróficas mas está pior está pior do que estava previsto e o que nós estamos fazendo a sociedade toda vamos continuar com a nossa economia vamos continuar queimando o petróleo porque daqui uns dias daqui uns anos nós vamos ter um carro com bateria tirado do Vale de Jequitinhonha e isso vai resolver o nosso problema não vai dar tempo hoje qualquer coisa que a gente fizer hoje não vai fazer retroceder na nossa geração os impactos que já temos talvez se a gente começar a reduzir drasticamente a emissão de carbono poluição etc daqui mil anos isso daqui 5 mil anos a gente pode conseguir voltar no clima que a gente tinha até o século passado não menos do que isso outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou a gente geralmente só presta atenção nos problemas quando tem uma emergência como essa do Rio Grande do Sul mas quando passa essa emergência a gente esquece as pessoas tem memória curta e eu disse para ela Valéria eu acho que nós não vamos ter nenhuma possibilidade de esquecer isso não a quantidade e a intensidade das desgraças que vão acontecer pelo mundo afora vai ser tão grande que nós vamos lembrar disso o tempo inteiro ninguém vai ter oportunidade de esquecer que estamos num mundo totalmente diferente e é isso que infelizmente está acontecendo então nós seguimos licenciando empreendimentos seguimos planejando a nossa defesa civil seguimos fazendo o monitoramento das nossas águas achando que isso vai resolver alguma coisa é claro que tem que ser feito mas sem uma mudança estrutural da política dos políticos do entendimento de como a gente deve viver isso não vai adiantar nada vai ser enxugar gelo literalmente então hoje eu vim pra cá pensando se eu deveria vir mesmo já tem mais de 20 anos 25 quase 30 anos eu tenho falado assim balbuciado alguma coisa sem nada como eu disse quem sou eu se nem o papo nem a greta não adianta então por que eu vou lá na assembleia falar mais alguma coisa mas tinha uma voz dentro de mim falou assim vai lá fala de novo fala mais uma vez e é isso que nós temos que fazer nós que estamos aqui temos que tomar essa consciência nós somos aqueles que tem que tomar essa consciência e alertar todo mundo é claro que a sociedade não dá importância nenhuma a isso que nós estamos fazendo isso aqui se fosse importante isso aqui estava no plenário da assembleia todos os deputados estavam lá toda a imprensa de Minas Gerais estava lá quantos tem aqui quantos estão assistindo a gente não tem importância mas vai ter o Rio Grande do Sul está aí para começar está começando acender a chama da consciência e infelizmente como já foi dito aqui nós vamos aprender é com a dor eu gostaria muito de ter a fluência retórica capacidade de comunicação vários de vocês todos que me precederam tem aqui não consigo falar de uma forma diferente e para encerrar o que eu tentei e o que eu tento fazer aqui agora é chamar ajuda de pessoas que em uma certa época da história tiveram um papel importante que falaram coisas que foram importantes vou citar aqui transliterado um trecho do discurso do Winston Churchill quando começou a segunda guerra mundial e por que isso? porque nós estamos numa situação que é pior do que a segunda guerra mundial muito pior a segunda guerra durou cinco anos essa nossa guerra vai durar cinco mil anos no mínimo isso aqui é muito pior do que a pandemia pandemia durou dois anos não temos horizonte de quando que vai terminar o aquecimento global pelo contrário só vai aumentar então por que que o governo não tomou as providências como tomou quando iniciou a pandemia todo mundo dentro de casa nenhum carro na rua é o que tinha a fazer hoje ah mas isso vai mexer com a economia é óbvio que vai mexer quem tem coragem de tomar uma providência dessa ninguém tem coragem então o destino nosso é de ficar cada dia pior cada dia mais intenso cada dia mais imprevisível até que alguém tenha coragem de falar a verdade para o povo com por exemplo esse trecho aqui que eu vou ler que eu gostaria de ter de escutar de algum algum político devemos lembrar que estamos no estágio preliminar da mais dura batalha de toda a história da humanidade eu diria a essa casa da assembleia como diz aqueles que se juntaram aqui para escutar isso eu nada tenho a oferecer ao povo exceto sangue trabalho lágrimas e suor temos diante de nós o maior desafio da história temos diante de nós muitos muitos e longos aqui está falando meses anos e décadas de luta e de sofrimento e vocês perguntam qual que é nosso plano de ação eu posso dizer é travar guerra todo o tempo pela conservação do mar da terra e do ar com todo nosso poder com toda a força que Deus possa nos dar é travar guerra contra essa monstruosa tirania de uma economia que mata e que está aqui jamais foi suplantada em toda a história pelos registros zombios e lamentáveis de todos os crimes humanos e somos nós que estamos cometendo esse crime contra nós mesmos e contra a terra esse é o nosso plano de ação e não podemos voltar atrás então por mais difícil por mais duro que mais impossível por mais louco que seja é isso que nós temos que fazer mudança drástica e agora então tudo que foi falado aqui é extremamente necessário agora sem que o povo todo seja alertado seja trazido para essa guerra que é contra nós mesmos contra o nosso modo de vida tudo que a gente está fazendo aqui é nada porque as pessoas não dão importância não tem consciência não sabem o que está acontecendo e estão sendo levadas com ovelhas inocentes por matadora é isso desculpem se eu falei muito de forma muito agressiva eu ler mais uma vez eu te agradeço e te agradeço pela decisão de ter vindo hoje vou reforçar a sua fala é muito importante e muito necessário por isso que eu sempre te convido não sei há quanto tempo que eu te convido mas eu sempre te convido para as audiências que nós articulamos que nós propomos aqui na Assembleia Legislativa bem nós temos nós ainda temos convidados e convidadas para exporem vocês estão observando que a gente não está fazendo uma audiência corrida porque nós estamos entendendo a importância desse debate onde nós estamos com a sociedade civil tínhamos convidados do Rio Grande do Sul a sociedade civil governo do estado ministério público então é uma audiência na nossa avaliação muito necessária então eu vou fazer um procedimento burocrático aqui agora para que nós tenhamos condições de dar continuidade às nossas discussões também porque regimentalmente essa reunião ela tem um prazo e nós encerramos esse prazo então eu preciso fazer isso para continuar essa audiência tendo condições de ouvir os demais convidados e convidadas esgotado o prazo regimental da presente reunião e tendo em vista a necessidade de conclusão dos debates hora iniciados a presidência convoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada a presidência convoga os membros para a reunião extraordinária a ser realizada agora às 16 horas e um minuto com a finalidade de retomar o debate sobre as medidas de monitoramento e segurança adotados pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável SEMAD com relação aos riscos de ocorrência de eventos climáticos extremos em Minas Gerais e a destinação no orçamento do Estado de recursos para prevenção e atendimento da população em caso de desastres determina a laboratura da ata aguardem um pouquinho que nós vamos encerrar essa e vamos abrir a próxima reunião dando continuidade aos trabalhos e encerra os trabalhos com relação aos riscos e aí E aí E aí